Bom dia novamente, vou me apresentar novamente porque temos alguns assistentes que acabaram de entrar. Eu sou o Giovanni, do departamento técnico destinado ao mercado português. Vamos tentar fazer uma formação leve, tá ok? Ok, aqui o que eu gostaria de transmitir aos senhores é tudo o que nós conseguimos, tudo o que nós vamos conseguir fazer com a Univiu, tá? Comentar todos os pontos positivos do fabricante. E essa apresentação, essa formação seria uma prévia para o que nós estamos, digamos que pensando não, mas já preparando algumas certificações para o próximo mês de maio para o mercado português. Seria algumas, entre elas, certificação do fabricante, tá? Da Univiu para as empresas e os instaladores. Então, não temos ainda definida uma data exata, mas provavelmente será sobre a quinzena do mês, do próximo mês, o mês de maio. Esse conteúdo, o que eu vou tratar de comentar hoje, será um conteúdo muito parecido com o que será aplicado no dia, mais ou menos sobre a quinzena de maio, para que seja, então, realizada uma certificação por parte do fabricante. Então, essa apresentação, ela vai ficar, obviamente, logo online, disponível, para que os senhores possam utilizá-la como meio de estudo e informação, tá ok? Mas a certificação que será realizada em maio, ela não vai ser publicada e é algo, vai ser apenas local, tá? Será em Lisboa, é bem provável, tá ok? E esperamos que muitas empresas e muitos instaladores possam participar da nossa certificação, tá ok? Então, vamos começar. Bom, muitos dos presentes, dos amigos presentes, já conhecem e já trabalham com a Univiu. Então, nós vamos fazer uma pequena introdução ao fabricante, essa marca, e para que possamos deixar bem claro, tá? A Univiu, no largo dos seus anos de vida, ela fez uma, escalou consideravelmente do ranking, um ranking a nível mundial, décimo segundo fabricante, tá? Em questão de faturamento, ao número 4, né, na posição, em quarto lugar, um ranking elaborado em 2020, tá ok? Nível de faturamento. É verdade que a Univiu é também um dos maiores fabricantes que atuam no mercado chinês, e dos fabricantes, dos grandes fabricantes do mercado chinês, é um dos poucos que tem o NDAA. Nós vamos comentar isso a seguir, tá? Comentamos também que a Univiu é um dos full members, né, da organização ONVIF, que é uma organização, como muito bem os senhores conhecem, que participam muitos fabricantes, não só do CCTV, mas também de outros fabricantes de softwares, como nós temos aqui abaixo alguns softwares VMS, e também alguns fabricantes que são destinados, por exemplo, apenas à fabricação de videoporteiros, e outros produtos, mas não estão destinados à fabricação de CCTV, que também estão no, que são membros do grupo ONVIF, tá ok? Então, nesse caso, a Univiu, por ser um full member, ela também tem total compatibilidade com qualquer um desses softwares que abaixo deixamos indicado, tá bem? A Univiu está presente em 145 países, tá? É um fabricante que tem, digamos que eles têm, prevalece muito aqui a questão do, não só a presença física nesses 145 países, mas o suporte deles tem sido bem destacado, comparando com outros fabricantes, por exemplo, do top 3 ali da lista que nós comentamos anteriormente, tá? Dentro dessa marca, né, do fabricante, o que nós podemos encontrar? Nós podemos encontrar uma série PRO, não vamos comentar sobre todas as séries, mas a série PRO seria uma série destinada a algumas instalações específicas, né? instalações críticas, como sedes governamentais, entre outros, né? Temos a série PRIME, a série PRIME seria uma série de gama média alta, e está totalmente destinada a instalações de médio porte, médio ou grande porte, tá ok? E a gama EASY é uma gama econômica, tá? E essa gama, ela seria, está destinada a pequenas instalações, tá ok? Instalações mais, digamos, consumer, né? É uma gama bem acessível, nós vamos comentar mais detalhadamente sobre todas as gamas. A Univill também tem equipamentos de controle de acesso facial, vamos conversar também aqui, hoje vamos falar também sobre os softwares, VMS e as APPs para o telemóveis. Os video wall, que a Visotec também tem esses dispositivos, esses produtos para comercializar, tá? Os keyboards, suites, cabos, também tem, a Univill também tem alguma série destinada a viaturas, tá? E desde alguns meses, ou mais ou menos há um ano, um ano e pouco, a Univill também lançou uma série nova, que é a Uniarch, muitos clientes e muitos instaladores creem que a Uniarch é outro fabricante? Não, a Uniarch é uma linha de produtos dentro da gama de produtos da Univill, né? Só que a Uniarch, ela está destinada a série consumo, digamos que ela é uma série mais econômica do que a série Easy, por não ter algumas características e funcionalidades que tem a gama Easy, porém, é uma gama, em relação ao custo-benefício, é uma gama excelente, tá ok? Bom, dentro das câmeras IPs, o que nós vamos ter? Aqui nós não vamos falar da gama da Uniarch, tá ok? Nós vamos falar, então, da gama Easy. Dentro da gama Easy, nós vamos ter câmeras que estão destinadas aos pequenos comércios, distribuição, instalações domésticas, tá ok? São dispositivos que têm algumas características. Isso daqui, do lado direito, a coluna do lado direito, são algumas características. Isso não significa que todos os produtos dentro da gama Easy, não significa que esses produtos, todos possuem essas características, tá ok? Por exemplo, vamos ter alguns dispositivos Wi-Fi? Sim, vamos ter algumas câmeras Wi-Fi, porém, nem todas as câmeras possuem Wi-Fi, tá ok? Algumas câmeras também com a detecção de corpo humano, tá? Porém, não são todas. Dentro dessa gama Easy, por se tratar de uma gama eco, uma gama econômica, nós não vamos ter algumas regras avançadas, não vamos ter inteligência artificial, nós não teremos também as regras VCA, que nós estamos acostumados a encontrar em muitos produtos de gamas superiores, nós não vamos ter. Por quê? Porque senão, evidentemente, o custo do produto seria mais elevado, certo? Porém, aqui é verdade que algumas câmeras dentro dessa gama possuem a detecção de corpo humano, tá ok? Assim, nós evitamos de utilizar aquelas já conhecidas detecção de movimento, as regras básicas, né? Então, podemos utilizar a regra de detecção de corpo humano. Cuidado que nós, aqui, não estamos fazendo ênfase na detecção de humanos, tá ok? Ou seja, não é um algoritmo de inteligência artificial. Logo, nós comentamos sobre isso, tá ok? Dentro também da gama Easy, temos câmeras que possuem o slot para um cartão microSD, todas as câmeras possuem WDR, tá? Áudio, algumas câmeras vão ter o áudio. E aqui, importantíssimo, é que muitas câmeras vão ter três fluxos de vídeo. Isso é muitíssimo importante naqueles casos onde nós precisamos gravar não só o stream principal, mas também, talvez, gostaríamos de ter acesso e gravar um segundo stream ou um stream ainda inferior, certo? Por que, Giovanni, nós podemos fazer a gravação de um segundo stream ou um terceiro stream? Porque muitas vezes nós temos uma instalação em um local muito remoto e que a conexão de internet é muito limitada, que a largura de banda não é idônea para nós, remotamente, visualizarmos nem, talvez, nem o stream principal e nem o stream secundário. Então, aqui nós temos a opção de gravar um terceiro stream para poder ter acesso às imagens remotamente. Naqueles casos onde a largura de banda não é adequada, tá ok? Já na gama Prime, nós vamos ter câmeras e equipamentos destinados a projetos já de maior importância, de maior envergadura e também câmeras destinadas a instalações públicas, edifícios governamentais, entre outros. Dentro da gama Prime, teremos já as câmeras com o algoritmo de inteligência artificial que na Uniview chamamos de SIP, tá ok? O SIP é a abreviação para Smart Intrusion Prevention, né? onde nós conseguimos fazer a detecção de humanos e veículos através desse algoritmo de inteligência artificial que hoje em dia já é comum em muitas câmeras de muitos fabricantes, ok? Não, isso não é nenhuma novidade. A novidade é que, dependendo do fabricante, ele utiliza um determinado algoritmo de empresas externas, tá ok? Todos sabemos que, hoje em dia, todo mundo está a falar de inteligência artificial, chat GPT, né? Mas isso já é algo que os fabricantes de CCTV já utilizam já há alguns anos, ok? Muitos desses algoritmos são criados e desenvolvidos por empresas até mesmo aqui na Europa, tá ok? São empresas que desenvolvem esses algoritmos, onde logo esses algoritmos são revendidos, né? São comercializados a todos esses fabricantes de CCTV, tá ok? Nós teremos também as câmeras com o modo corredor, isso é importantíssimo. Nem todo fabricante e nem todas câmeras possuem esse modo corredor que muitas vezes é importante, onde nós precisamos instalar a câmera, como o nome já diz, em um corredor e o formato da imagem não é o adequado, certo? Então, aqui nós temos essas câmeras que, com o modo corredor, fazemos uma adaptação no formato da imagem e nós temos a câmera, então, de 9 por 16, tá? Dentro ainda da gama Prime, vamos ter câmeras também com as funções para fazer a contagem de pessoas e detecção facial, tá? E dentro da gama Prime, nós teremos a Prime 1, 2, 3 e 4, tá? Vamos falar também sobre as características de cada uma dessas funções da gama Prime. E já na gama Pro, que é a gama mais elevada, são equipamentos que estão destinados a soluções muito específicas, né? Estádios de futebol, aeroportos, hospitais, infraestruturas de carácter crítico, né? Onde não podemos realmente ter nenhum tipo de perda de sinal, pacotes, enfim, né? São soluções específicas. Vamos ter as câmeras com 60 frames por segundo, câmeras panorâmicas, e aqui vamos ter também câmeras com a inteligência artificial com um algoritmo melhorado em relação à gama inferior, que é a gama Prime, tá bem? Então, vamos falar sobre as tecnologias da marca. Bom, a Uniview, ela, para quem não conhece, né? Bom, já comento que já fizemos algumas formações anteriores da Uniview, temos publicado no canal da Visotec, tá ok? Onde nós fizemos ali uma introdução com um tempo, apresentamos bem o fabricante, mas aqui nós vamos só fazer uma, relembrar algumas características importantes da Uniview, que é a origem dela. Muitos clientes não conhecem a origem da Uniview, a origem da Uniview vem do setor de redes, da antiga Tricom, aqueles que estão presentes e têm o conhecimento da Tricom, lá no final dos anos 90, muitos engenheiros da Tricom, eles foram um dos responsáveis pela fundação da Uniview, né? Então, uma especialidade da Uniview é a rede, né? São redes. Então, aqui, uma das grandes vantagens da Uniview é as atualizações remotas, que nós conseguimos fazer através do P2P. Quem é instalador, né? Normalmente, quem é um instalador e conhece bem o ponto fraco de muitos fabricantes, grandes fabricantes a nível mundial, conhece bem que o tema da atualização de firmware é um problema muito sério, porque muitas vezes nós temos que fazer um deslocamento até o nosso cliente para nós fazermos uma atualização remota, certo? Isso é complicadíssimo, certo? Gera transtornos. Então, a Uniview tem uma grande vantagem que nós conseguimos fazer a atualização remota do firmware através da própria interface web da câmera ou através do telemóvel, que isso é muito simples e muito fácil de executar essa atualização através do telemóvel. Outra característica importantíssima, nós tentamos... até de uma certa forma fomentar que os instaladores vinculem todas as câmeras, todas as câmeras de ser possível que vinculem a uma conta cloud da vossa empresa. Por quê? Porque a possibilidade de nós recuperarmos a palavra passe através dessa nossa conta do P2P, da cloud é muito fácil. E aqui fica totalmente excluída a dependência da Uniview para ajudar-nos a recuperar a palavra passe. Eu relembro aos senhores que aquele fabricante que é muito simples que o processo de recuperação de palavra passe, que é simples, que talvez com uma simples calculadora que executamos e podemos introduzir ali o número de série do equipamento, conseguimos obter uma palavra passe aleatória. é um procedimento que não é seguro, qualquer um pode obter acesso ao nosso equipamento. Então, a Uniview, nós conseguimos fazer a recuperação da palavra passe sem a necessidade da ajuda do fabricante se nós tivermos apenas o equipamento vinculado à nossa conta cloud. Dentro da nossa conta cloud, evidentemente, se o gravador está online, no cloud, nós conseguimos ali gerar um código e conseguimos obter acesso a uma palavra passe, digamos, provisional, e conseguimos ter acesso ao nosso equipamento, seja uma câmera ou um gravador. E assim já não dependemos do fabricante e em questão de cinco minutos, dois minutos, nós conseguimos realizar o reset da palavra passe. E muitas vezes ter um técnico no local aguardar uma hora, porque tem que aguardar ali pacientemente o fabricante para gerar uma palavra passe, não é rentável, certo? Também, uma das grandes vantagens é que nós conseguimos compartilhar os dispositivos com terceiros e ainda com permissões que são personalizáveis. e ainda nós conseguimos definir um tempo para esse convite que nós vamos enviar ali a um colega, a um técnico ou até mesmo ao cliente. Se o cliente não pagou, cortamos ali o acesso à câmera, ok? Mas nós conseguimos, então, fazer um controle maior do equipamento, uma vez ele vinculado à nossa conta, ok? E, evidentemente, nós conseguimos visualizar em direto as imagens e, claro, fazer a reprodução das nossas gravações e também fazer o download dos clipes de vídeo através até mesmo do telemóvel, ok? E depois compartilhar pelo WhatsApp ou por qualquer outro dispositivo de mensagem eletrônico. Que muitas vezes nós fazemos a instalação do gravador para o cliente, explicamos como o cliente tem que fazer ali o download das gravações e o cliente, na hora que ele precisa fazer uma, uma, um download, né? Ou obter um pedaço do clip de vídeo de um determinado evento, ele liga para nós e dizemos opa, eu não consigo. Então, ali o instalador consegue ter acesso ao gravador, obter aquela gravação e enviar, então, para o cliente sem perder muito tempo, ok? Que é um procedimento muito rápido hoje em dia que pode ser feito pelo telemóvel. Um dos pontos que eu gosto de, muito de colocar essa observação na Univill é como nós conseguimos ter acesso total ao dispositivo através do P2P. Lembramos que nem todo fabricante dá essa permissão ao instalador ou ao administrador do equipamento entrar diretamente no equipamento e fazer tudo o que ele quiser através do P2P. Por que, Giovanni? Porque eles bloqueiam o acesso. Para fazer isso, tu vai ter que ter um DDNS configurado no equipamento. E muitas vezes é difícil, nós sabemos que muitas vezes por questão de infraestrutura no cliente, políticas de segurança, nós não podemos abrir os portos. Então, se eu quero ter acesso ao equipamento, tem que ser por P2P. E dependendo do fabricante, nós não conseguimos alterar, muitas vezes não conseguimos nem alterar o brilho da câmera, uma imagem, ou fazer um, qualquer que seja uma alteração de um parâmetro simples, nós não conseguimos por P2P. Ok? Então, aqui com a Univill, nós conseguimos. Então, qual é o ponto principal relacionado com o acesso ao equipamento pelo P2P? A questão do acesso total ao dispositivo pelo P2P, a importância é devido a em que muitos locais, nós temos um problema muito sério, é a questão da infraestrutura. A infraestrutura de rede do cliente não nos permite abrir portos no router por questão de segurança, por questão de políticas da empresa, pelo que for. Então, com a Univill, nós conseguimos fazer isso daí. Ok? Como que nós conseguimos isso, Giovanni? É muito simples, eu já tenho aqui mais ou menos preparado. Tenho aqui por exemplo, um equipamento nosso, um gravador que está no nosso showroom, a nossa sede em Lisboa, e eu tenho ele vinculado à conta cloud, a nossa conta cloud, e aqui no equipamento, em device, clico em cloud device, tenho aqui feito o registro registro da nossa conta, que é satoportugal.com, ok? E basta selecionar o equipamento e clicar no ícone do browser, nós temos acesso total ao dispositivo, ou seja, dentro desse dispositivo, na nossa rede, nós não temos nenhuma abertura dos portos, tá? E o que nós conseguimos fazer, Giovanni? Praticamente tudo, nós conseguimos configurar as câmeras, fazer uma busca inteligente de câmeras novas, se nós adicionarmos na rede, nós conseguimos configurar o áudio, ou seja, praticamente tudo o que nós pretendemos em local, eu também consigo fazer em remoto. Então, aqui é a importância de nós utilizarmos um bom fabricante, no momento desses pormenores, porque isso uma vez que nós temos o equipamento instalado, fazer um deslocamento para ir até o cliente, talvez ali para mudar o nome OSD, aqui talvez tem muito cliente que vai dizer, mas eu peço para o cliente me dar o acesso ao Anidesc, igual o SAT da Visotec faz, e eu acesso remotamente lá, e eu faço tudo remotamente, sim, tudo bem, mas em muitos casos, os clientes não permitem isso, então, a questão do P2P Downview, como é tão potente, nós conseguimos fazer isso, e também a questão da gestão dos alarmes e das notificações que nós recebemos no telemóvel, funciona muito bem, é muito estável, isso Downview é impecável, e a questão é ilimitado a quantidade de dispositivos que nós podemos vincular a nossa conta no cloud, é ilimitado, então, essa é a grande vantagem aqui da Univill, o P2P, essa é a parte da atualização remota que nós conseguimos fazer através da nossa, do acesso da interface web, do nosso equipamento, é tão simples como nós acessamos o equipamento, vamos até sistema, manutenção, e ali temos uma opçãozinha atualização pela nuvem, clicamos em detetar, se houver uma atualização disponível, aparece um pequeno pop-up, a dizer que sim, existe um firmware novo, se nós aceitamos ou não aquela atualização, e se nós clicarmos em aceitar, então o gravador vai fazer atualização, vai fazer, perdão, vai fazer primeiro o download, do cheiro do firmware, tudo é automático, nós não temos que fazer nada, apenas tomar um café, enquanto o gravador faz o download do firmware, e depois faz a instalação e reinicia, e automaticamente nós temos o equipamento atualizado, mas isso daí, não é tanta novidade, vamos ver, em outros fabricantes, top 1, top 2, top 3 do ranking, não conseguem fazer isso, e ainda há outra vantagem na Univill, que poucos fabricantes eu conheço, e talvez ousaria dizer que poderíamos contar em uma mão apenas quais seriam os fabricantes que fariam isso, a Univill ainda tem uma vantagem que nós, vou voltar aqui para o nosso gravador lá no, na sede de Lisboa, que nós temos aqui as câmeras, vamos aqui em manutenção, vamos em, espera lá, vamos ver aqui, olha, cloud upgrade, está ok, nós podemos fazer aqui um cloud upgrade, e ele já diz que o gravador possui a última versão, creio que todos estão a ver aqui, até aqui, não há novidade nenhuma, estamos a ver o gravador fazer uma verificação através da nuvem do fabricante, a nuvem responde que não há mais atualizações, porém nós podemos clicar aqui em IPC, selecionamos uma câmera e fazemos check update, e o gravador vai fazer a verificação se há atualização para a câmera, isso é, não sei para os senhores, mas na minha opinião, isso é excelente, porque nós não temos que entrar na web da Visotec, copiar a referência da câmera, entrar lá na web da Visotec, colocar a referência da câmera, ir na opçãozinha, na pestaña, em descargas, buscar o firmware, fazer o download, descompactar o ficheiro .zip, entrar na câmera remotamente, ir lá em manutenção, ir buscar e fazer atualização remota, aquilo ali pode levar 10 minutos, e se nós tivermos 10 ou 15 câmeras, quem nunca fez essas atualizações com 10 ou 15 equipamentos e demora muito tempo, opa Giovanni, e muitas vezes nós falamos, opa, não vou atualizar, deixa estar, opa, e o dia que tiver um problema atualizo, mas não vou atualizar, porque é um problema, vou perder muito tempo, uma ou duas horas aqui no cliente para fazer isso, então, o equipamento já faz isso automaticamente, e ainda por cima, o gravador, se nós tivermos o gravador vinculado na nossa conta no telemóvel, nós conseguimos fazer atualização, não só do gravador, conseguimos fazer atualização das câmeras IPs também, da Univill, que estão vinculadas no nosso gravador, eu não preciso vincular todas as câmeras no nosso telemóvel, só vinculamos o gravador, ok, e o gravador, ele funciona como uma porta de entrada, como se fosse um gateway, e ele é o responsável de buscar as atualizações para as câmeras, isso, isso é, economiza muito tempo, isso poupa tempo para o instalador, e o tempo hoje vale muito, outra questão importante, antes de nós falarmos sobre o codec, o code, e o code da Univill, eu vou utilizar muito isso daqui, os senhores vão ver muito na apresentação, essa abreviação aqui, o BW, o BW em inglês, nada mais é do que abreviação para essa palavra, bandwidth, que seria largura de banda, ok, então sempre que os senhores verem aqui, o BW significa largura de banda, muitas vezes é para facilitar, ou até mesmo para que os senhores fiquem habituados a essa sigla, porque nós vamos ver em dezenas de fabricantes de CCTV, de qualquer equipamento de redes, vão ver essa sigla, isso significa largura de banda, e uma questão que eu vejo muito, em muitos formadores, online de outros fabricantes, vemos por aí, fazendo webinar online, a largura de banda, ela é medida em megabit por segundo, e não megabyte, tá ok, então, isso daí vamos ter cuidado com esses temas, tá ok. O U-Code da Uniview tem uma grande vantagem, é que nós conseguimos fazer a compressão, compactar a imagem de uma forma, digamos que, eficaz, porque nós conseguimos compactar bem a imagem, e não perdemos tanto a qualidade de vídeo, como outros codecs que são utilizados por outros fabricantes, infelizmente nós temos que comparar sempre com outros fabricantes, porque é assim que funciona, certo? Então, nós temos o U-Code da Uniview, temos dois modos, temos um modo intermédio e um modo avançado, e o modo avançado nós conseguimos aplicar ele sempre quando o gravador e a câmera são da Uniview, tá? Giovanni, o U-Code seria como o H2C5 Plus? Não, ele seria como o H2C5 Plus ainda com teríamos que colocar outro plus ainda em cima, tá ok? Ele comprime, ele consegue fazer a compressão ainda melhor, tá? Dessa forma, o que que nós conseguimos, Giovanni? Uma questão muito importante, eu comento isso para os senhores porque para alguns parece normal, ou seja, não parece novidade, mas eu ainda vejo até hoje muitos clientes que não sabem o que é o H2C4, H2C5, ou o Ultra H2C5, ou não sabem o que é o H2C5 Plus, e o o que nós conseguimos ao fazer uma compressão com mais, com uma maior precisão, mais eficaz do vídeo, seria para poupar espaço em disco. Quantas vezes nós já não vimos que um disco custa mais caro do que um gravador, por exemplo, dependendo do gravador, e dependendo do disco que nós formos instalar, que ali, talvez ali, dependendo do fabricante dos discos, há uma pequena diferença, mas muitas vezes nós já deparamos em que um disco custa mais do que um gravador. é habitual, eu vejo instaladores com um disco de 4TB para 8 câmeras, certo? E é um desperdício de dinheiro, porque não é necessário tanto disco para poucas câmeras, não é necessário, então temos que nos habituar e seguir alguns passos no momento da instalação, deveríamos seguir alguns tips para nós termos a certeza que nós vamos conseguir obter uma boa qualidade de vídeo ou uma excelente qualidade de vídeo, porém, com uma boa compreensão de imagem para pouparmos realmente, porque quanto mais conseguimos poupar, sem perder a qualidade, evidentemente, em uma instalação, esse benefício sempre é para os senhores, tá ok? Então, aqui, a questão do U-Code Downview é excelente, tá? Temos esse pequeno exemplo, e eu vou dar um exemplo bem básico, se nós temos uma câmera IP de 2 megapixel, ou é a mesma coisa que uma câmera de 1080, certo? Se nós temos essa câmera de 2 megapixel, a trabalhar em H.264, por cada megapixel, por cada megapixel, ela vai utilizar 4 megabits por segundo, tá ok? Então, se eu tenho uma câmera de 2 megapixel, eu vou utilizar 8 megabits por segundo, tá ok? Daquela câmera, de largura de banda. Se o nosso gravador, por exemplo, se ele tiver uma largura de banda de 40 megabits por segundo, com uma câmera, eu já utilizei 8 dos 40. Então, aí vem a importância de nós, e a rede também, evidentemente, senão podemos colapsar a rede. Aí vem a importância, se nós utilizamos um codec Ultra H255 da Univill, nós conseguimos obter com a mesma câmera, podemos reduzir. Aqui, nessa coluna, nós temos 4 megabits por segundo, em H264, mas é por cada megapixel da câmera. Então, teríamos uma câmera de 2 megapixel a utilizar 1 megabits por segundo. Não sei se ficou muito claro, mas aqui o que eu quero deixar em evidência é que nós reduzimos drasticamente o uso do disco. poupamos então disco e poupamos largura de banda, que isso é importantíssimo. Tá ok? Desculpa ser chato com essas questões, mas eu gosto de deixar muito claro, porque eu ainda vejo que há uma necessidade de esclarecer essa informação e os senhores, por favor, perguntem logo, se possível, todas essas questões vão anotando as dúvidas. Outro ponto ainda importante. Giovanni, se nós tivermos cinco câmeras a trabalhar em H.264, se nossa rede, se ela for de 20 megabits por segundo a largura de banda, tá ok? Poderíamos suportar, estou a exagerar um pouco, talvez nem suportaria cinco câmeras, não suportaria, teríamos que reduzir ali os megabits, os bit rates das câmeras para poder ter cinco câmeras e uma rede em H.264 com uma largura de banda de 20 megabits por segundo, é pouco, é pouco. Nessa mesma rede, nós conseguiríamos meter 20 câmeras da Uniview com o codec de compressão e o code, tá ok? Isso a Uniview tem em todas as câmeras, em todas as câmeras da Uniview vamos ter esse codec, tá? E aqui à direita os senhores vão ver o armazenamento, como que nós vamos poupar disco, Giovanni? Simples, para o armazenamento de quatro canais em H.264 nós precisamos de quatro teras, tá ok? Quatro terabytes. Se nós vamos ter, hoje em dia isso seria jogar dinheiro fora, gastar dinheiro desnecessariamente, porque com quatro canais, evidentemente nós conseguimos trabalhar em gravação contínua, tranquilamente, 30 dias conseguimos fazer com esse codec da Uniview com apenas um disco de um teras, já não é necessário disco de quatro teras, isso daí já é um exagero, tá? E aqui embaixo na tabela nós vamos ter o formato de compressão mais ou menos seria um exemplo para os senhores depois poderem fazer um estudo sobre isso daí, mas é basicamente um resumo do que eu comentei, então não vamos ganhar aqui um pouco de tempo, não vamos comentar isso novamente, tá bem? Outro fator importante da Uniview é o sensor de luz crepuscular, né? Ainda vemos em muitos fabricantes o uso de um sensor físico, né? É um hardware que é o responsável de detectar a quantidade de luz no ambiente para poder determinar a comutação do vídeo do modo dia e do modo noite. Isso já é coisa do passado, isso já é arcaico, né? A Uniview já provou e comprovou que o meio mais eficaz de nós determinarmos se é o quando é o melhor momento para comutar a imagem do modo dia e do modo noite é através do mesmo sensor de imagem da câmera, né? Então aqui na Uniview ela eliminou esse hardware, esse sensor, tá ok? Então o primeiro ponto, eliminamos um custo adicional, certo? De colocar esse hardware. Se nós verificarmos também que esse dispositivo, essa perfuração, né? Esse orifício na carcaça da câmera também provoca a entrada de umidade, né? Depois de alguns anos, ali a dilatação do equipamento devido ao calor, o frio e o sol e por aí vai, vai dilatar e por ali também a entrada sim de, pode haver entrada ou contribuir para uma maior probabilidade de avaria da câmera. Então a Uniview eliminou, nós conseguimos então ter uma melhor proteção, conseguimos ter uma maior precisão na hora de comutar dia e noite e a economia do custo do equipamento, tá? Então esse pequeno exemplo que nós temos ali da fotografia, quem nunca se deparou com um problema, né? Temos a câmera instalada, próximo temos ali um luminoso e aquilo entra em conflito com a câmera, a câmera não sabe muito bem se é dia, se é noite, e ali gera um problema para o equipamento, temos uma gravação deficiente, a imagem não é do jeito que nós gostaríamos, e muitas vezes aquilo ali gera um transtorno, certo? A Uniview isso já seria, evitamos, porque é o próprio sensor de imagem que vai analisar a imagem e determinar quando devemos fazer então a comutação, tá ok? Isso também não é novidoso, nós já comentamos informações anteriores, a ANR, tá? É o Auto Network Recover, essa tecnologia permite, né, com que as câmeras que nós conseguimos fazer, essa tecnologia não está presente em todas as câmeras da Uniview, se eu não me engano, nas câmeras da Gama Prime, temos, essa tecnologia é disponível, mas não são em todas. O que nós conseguimos com isso, Giovanni? Basicamente, o que nós conseguimos é, 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 digamos que, quando há um corte na rede, por qualquer que seja a razão, né, se a largura de banda, muitas vezes a rede está a trabalhar e funciona, mas não temos largura de banda suficiente, né, ou é débil a largura de banda e, dessa forma, faz com que há uma perda do sinal entre a câmera e o gravador ou perde pacotes. Então, com essa tecnologia, a câmera passa a gravar, a fazer a gravação nesse cartão de memória e quando é reestabelecida essa, essa comunicação da rede ou já temos ali o, 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 a, a, a largura de banda volta a ser adequada, então o gravador consegue importar aqueles pacotes de vídeo que ele não conseguiu gravar e assim consegue importar todas aquelas gravações e temos as gravações completas, completa, então no gravador, tá ok? Essa é a função ANR, tá? Temos aqui também umas outras, umas outras aplicações em que conseguimos com a Univill realizar um backup, tá ok? Com alguns gravadores. Por que que eu estou a comentar isso? Porque temos um número elevado de consultas de clientes a querer fazer backup de gravações na cloud e hoje em dia é evidente que o, hoje, é, nós estamos a viver numa era da nuvem, né? Tudo é na nuvem, então gravar na nuvem ainda é caro, ok? Manter gravações na nuvem durante 30 dias o preço é elevadíssimo, tá? Então, em algum, não vou dizer em algumas ocasiões, mas na minha opinião, na maioria das ocasiões, eu não creio que hoje, que hoje em dia ainda não é viável, porque o tempo de, 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 para fazer o upload, né? Dessas imagens na nuvem é um tempo elevado, a, o tempo de gravação que permanece na nuvem, normalmente, do fabricante, dependendo do fabricante, alguns fabricantes cobram mais ou menos de 8 a 10 euros por canal para guardar apenas uma semana as gravações. Então, o custo é elevado, no fim de um ano, dois anos ou três anos é altíssimo. Então, a Univill, ela tem uma forma em que nós conseguimos fazer esse backup, né? Das gravações em outro gravador, ok? em outro gravador e se há também algum problema na rede pela largura de banda, os dados são gravados nesse gravador de backup. Se nós queremos utilizar um gravador de backup num outro ponto da rede, porque vamos imaginar se nós temos um bastidor em um determinado local no nosso cliente e ali está o rack, perdão, ali está o switch, ali está os gravadores, ali está router, enfim, todos os equipamentos do cliente estão metidos dentro de um bastidor. Se houver qualquer intrusão, evidentemente, os intrusos vão até o ponto de maior evidência, que é o CPD, onde está o bastidor para levar o gravador, fazer, desligar o gravador, enfim. Se nós tivermos um outro gravador, um outro gravador e um outro ponto da mesma rede, nós conseguimos fazer, então, esse backup, esse respaldo com esse segundo equipamento. E aqui, com a Uniview, nós temos essas opções apenas com esses gravadores que nós estamos indicando aqui. O que nós recomendamos é que se utilize se utilize os mesmos modelos, porque, em caso contrário, se nós estamos a trabalhar com equipamentos diferentes, deveríamos, o equipamento de backup deveria ser, as prestações deveriam ser elevadas, superiores, então, o preço do equipamento seria, o custo seria muito mais elevado, certo? Então, para nós utilizarmos, e se nós tivermos algum projeto em que precisamos dessa solução, nós já recomendamos, desde o princípio, utilizar os mesmos equipamentos, nada mais para evitar de ter que instalar equipamentos com prestações elevadíssimas para termos essas funcionalidades, ok? Bom, a câmera fichar da Uniview, ela pode trabalhar de algumas formas, como a maioria das fichiais do mercado, porém, existem algumas fichiais do mercado que elas não fazem de warping, muitas fichiais, quem é o responsável de fazer o de warping da câmera seria o software, o gravador ou o próprio VMS do determinado fabricante, aqui na Uniview, a própria câmera, essa câmera é de 12, megapixel, a própria câmera ela faz o de warping e nós poderíamos utilizar uma série de gravadores que seriam os gravadores aqui que os senhores estão a ver na lista, gravadores da série X, que eles seriam responsáveis de fazer o de warping da câmera, tá? Dessa forma nós conseguimos ter essa correção da imagem, conseguimos ter a visualização como os senhores estão a ver aqui, a primeira imagem julho de peixe, conseguimos ter algumas EPTZs, aqui do lado direito onde estão a ver o rato, conseguimos simular e emular alguns PTZs e algumas formas de visualização para que logo isso possa ser gravado e consultado no gravador. essa FISHUI da Univill ainda tem uma série de vantagens que é o mapa de calor que nós vamos comentar mais lá para frente, tá ok? Mas só para comentar o modelo da FISHUI é essa aqui embaixo onde estamos a ver aqui a 868R e é uma câmera de 12 megapixels, tá? O ROY, o que que é o ROY? ROY nada mais é do que Region of Interest. Basicamente ele dá uma prioridade e atribui essa prioridade atribuída a um determinado ponto da imagem para ter para garantir a largura de banda, tá? Ou digamos que como nós podemos ver aqui na imagem. Do lado esquerdo nós temos uma câmera configurada sem a região de interesse e do lado direito nós temos já a mesma câmera só que com aplicado região a região de interesse. Os senhores podem verificar que há uma sim há uma notável melhoria da imagem. Por quê? Porque há uma certa prioridade sobre esse determinado ponto da imagem e o equipamento prioriza a largura de banda. O que nós conseguimos ter? Uma melhor qualidade de imagem evidentemente. Nós podemos utilizar na entrada de alguns edifícios ou na entrada de um parking onde nós vamos ter uma melhor imagem de uma LPR por exemplo. Tá ok? Então fica aqui a ideia do ROI onde os senhores podem utilizar o ROI. Muitas câmeras possuem essa opção e vale muitíssimo a pena utilizar ela porque é uma função realmente importantíssima. Esse é o modo corredor que comentamos anteriormente. Nem toda câmera e nem todo fabricante dispõe dessa funcionalidade e o que nós conseguimos aqui é adaptar o formato. Mas Giovanni se eu dependendo da câmera eu entro lá e faço um flip na imagem e pronto. A maioria das câmeras só conseguimos fazer um flip de 180 graus. Não conseguimos fazer esse flip de 90 graus e que a imagem fique bem para nós podermos ter essa visualização. Um dos problemas o ponto negativo é que o formato é em 9 por 16. Tá ok? Então quando nós vamos se nós tivermos por exemplo um gravador de 8 canais e uma das câmeras precisamos habilitar o modo corredor nós vamos ver como ela está em formato de 9 por 16 ali do lado direito e do lado esquerdo da imagem vai ficar aquele ponto preto. Então evidentemente teríamos que trabalhar talvez com um monitor na vertical. porém aí teríamos um formato anormal para as outras 7 câmeras. Tá ok? Mas bom fica aqui a ideia de que nós conseguimos aproveitar muitíssimo e ter uma visualização total de um corredor como nós podemos fazer essa comparação entre as duas imagens que os senhores estão a ver. funções inteligentes temos aqui a detecção facial e a contagem de pessoas tá ok? A contagem de pessoas da Univill comparado com outros fabricantes ela não faz a contagem de pessoas com câmeras com uma lente dual é apenas uma câmera certo? Só que essa câmera ela também pode executar outras funções tá ok? nós conseguimos ter suporte a detecção facial comparação de rostos tá? Contagem de pessoas cruzamento de linha o merodeio que seria num português num bom português ou vulgar seria a tal da vadiagem né? Naqueles casos onde o indivíduo está vadiar ou caminhar muito analisar um determinado uma determinada área antes de fazer ali a invasão certo? Então também as câmeras da Univill algumas câmeras que tem essa função inteligente conseguem detectar esse tipo de esse tipo de digamos de comportamento né? Entrada e saída de zonas detecção do foco da câmera se a câmera desfocar por qualquer que seja o motivo né? Também conseguimos ter essas essas funções inteligentes alteração da do cenário da cena né? Objeto abandonado objeto roubado e naqueles casos da PTZ conseguimos ter a função do auto tracking que seria nada mais do que o rastreio automático ou o rastreio inteligente certo? O que que é o SIP? O SIP é o algoritmo de inteligência que é o Smart Intrusion Prevention O SIP ele está na gama Prime os senhores não vão encontrar na gama Easy ou naquela gama inferior da Uniar que não vão encontrar esses algoritmos tá ok? Esse algoritmo o Smart Intrusion Prevention né? O SIP é um algoritmo onde nós conseguimos ter a detecção de movimento que isso daí na maioria das câmeras conseguimos temos essa função porém aqui nós vamos ter a comparação né? Identificação e logo nós vamos ter o alarme o que que isso significa Giovanni? Significa que nós conseguimos obter da da imagem vamos comparar com o algoritmo que temos dentro da câmera né? Vamos identificar aqui temos um vamos verificar aqui um pequeno vídeo vou dar o play e os senhores vão me comentar se conseguem ver o pequeno vídeo tá ok? Vamos aqui avançar um bocado temos um veículo ao cruzar a linha então foi identificado um veículo isso daqui não é identificação da 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 né? aqui temos um outro veículo que cruzou mas não foi tá? detectado e temos ali uma pessoa a cruzar é o 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 dependendo dos fabricantes é dependendo dos fabricantes em o o que é um veículo para um fabricante tá muitos fabricantes veículos são aqueles chamados de veículos que possuem três ou quatro rodas né ou mais ok veículos de duas rodas muitas vezes são considerados como um veículo não motorizado tá como uma moto uma bicicleta um patinete então temos que ter cuidado com essas questões porque dependendo da 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 necessidade em alguns casos uma moto é considerado como um veículo de duas como é um veículo de duas rodas pode ser considerado como dependendo do algoritmo pode ser considerado como um veículo não motorizado tá ok é então a precisão aqui é de um noventa e nove por cento tá é falhas são menores ou igual a um por cento e conseguimos classificar humanos veículos motos e bicicletas tá bem aqui temos uma um outro exemplo que seria a detecção facial tá a câmera consegue analisar consegue analisar e detectar que é um 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 corpo humano evidentemente possui uma uma face e a partir daí conseguimos fazer a captura da face tá não vamos confundir câmeras ou dispositivos tá ok que fazem captura facial com equipamentos que fazem reconhecimento facial tá bem então isso é importantíssimo termos essas essas deixar claro que detecção facial não é o mesmo que reconhecimento facial tá então nesses casos vamos deixar claro tá as vantagens da captura facial da Uniview que é uma precisão de 98% e a capacidade de captura de face são 40 detecção conseguimos detectar até 40 faces e capturar 15 15 faces tá ok tá ok reconhecimento facial isso já é outro fator importantíssimo certo onde nós conseguimos reconhecer ou seja conseguimos detectar conseguimos fazer a captura da face essa fotografia né essa captura vamos fazer uma consulta numa base de dados essa base de dados vai nos dar o resultado tá ok nesse caso a dizer se foi é é só tem uma questãozinha aqui é é a função é pera lá sim podemos fazer no final uma questão de vamos ver como se ativa a função SIP nos NVRs tá é o seguinte na Univill não são os gravadores que possuem as funções inteligentes tá ok são as câmeras tá então nós precisamos ter a certeza que as câmeras possuem o algoritmo SIP e não os gravadores tá a diferença de outros fabricantes outros fabricantes muitas vezes a câmera tem que ter a função mas o gravador tem que ter ali uma compatibilidade ele tem que ser também porque senão não funciona porque senão não acontece não conseguimos ter um resultado senão não conseguimos fazer um trigger na Univill não na Univill quem tem o equipamento que deve ter essa função é a câmera não é o gravador tá bem então o SIP é na câmera essa seria essa essa questão nós vamos conversar um pouquinho mais pra frente porque eu vou falar sobre a questão da capacidade de descodificação do gravador e aí entra em importância o que nós estamos a falar aqui agora tá então essa parte do reconhecimento facial da Univill nós temos um 99% de precisão nós temos aqui um pequeno exemplo tá ok onde nós conseguimos ter ali de forma praticamente instantânea tá onde nós conseguimos fazer a captura né é importantíssimo evidentemente que aqui na Europa não é como na China onde eles possuem milhares de câmeras instaladas na rua e podem fazer o que quiserem com com essas imagens sem a autorização das pessoas né aqui na Europa já é diferente há outras leis né então nós por exemplo se tivermos que fazer o reconhecimento facial dentro de uma determinada empresa ou nenhum colégio uma escola dos miúdos deveríamos ter autorização de todas as pessoas certo então aqui na Europa temos que cumprir uma série de normativas porém se conseguimos ter essas autorizações conseguimos aplicar essa solução conseguimos armazenar até 10 mil imagens um dos fatores importantes aqui da Univill é a quantidade de pontos na face de uma pessoa em que o equipamento consegue analisar é é é a quantidade de pontos que a a a câmera consegue comparar do rosto de uma pessoa porque há outros algoritmos esse algoritmo aqui é o mesmo algoritmo que a Univill utiliza nos seus equipamentos de é controlo de acesso de reconhecimento facial tá ok é o mesmo equipamento então os senhores daí os senhores já conseguem perceber e ter uma ideia da precisão do do algoritmo Giovanni mas eu tenho alguns casos em que eu tenho uma câmera instalada a 5 metros de altura a câmera não consegue pegar bem ali o rosto da pessoa isso daí é verdade nenhum fabricante vai garantir 100% ou uma 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 alta precisão do do reconhecimento facial se nós não seguirmos uma série de parâmetros de instalação isso é evidente tá ok meus amigos nós temos que seguir uma série de parâmetros na hora de executar a instalação da câmera para poder obter seguidamente um bom resultado tá ok isso nós vamos conversar em seguida aqui nós temos aqui um um pequeno vídeo também sobre a contagem de pessoas da Univill eu particularmente eu gosto muito da da questão da 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 forma em que a Univill aplica o algoritmo de contagem de pessoas por quê porque não é aquela típica câmera que fica instalada no teto apontar para baixo e ela serve apenas para a contagem de pessoas e pronto certo aqui nós temos uma câmera em que nós estamos a fazer a contagem de pessoas ao mesmo tempo se tivéssemos aplicado ali uma regra poderíamos ali também fazer a contagem de veículos tá com apenas um cruzamento de linha se nós fizermos com um cruzamento de linha a precisão é de um 95% tá ok se nós fizermos com uma entrada e saída de uma região tá ou seja se nós desenharmos um retângulo na imagem tá ok a nossa precisão será de um 90% tá bem então dependendo em há muito fabricante que diz que a precisão é de um 99% e muitas vezes não chega aos 95% tá então a Univill ela é obviamente aqui já fizemos testes na Visotec e nós conseguimos ter isso vai depender muito da altura e o ângulo de instalação da câmera também podemos ter um 100% de instalações dependendo do local sim onde é que eu não aconselho a instalação desse tipo de câmera por exemplo em uma estação de autocarros onde há muitas pessoas muitas pessoas mesmo nós podemos ter um problema tá ok então aqui em locais onde nós conseguimos ter uma forma organizada de entrada e saída de pessoas nós vamos ter podemos chegar a ter facilmente de 95% a 100% de precisão tá ok bom em questão da segurança da rede a Univill é um dos poucos fabricantes que possui uma política de passwords ela obriga ao instalador na primeira conexão da câmera obriga ao instalador a fazer a alteração da palavra pass Giovanni mas isso é muito chato isso dá uma confusão tremenda e não estou habituado a fazer isso é verdade houve alguns fabricantes que lá em 2017 quem não se lembra de uns famosos o hackeio a nível mundial que houve com determinado fabricante onde os dispositivos foram hackeados o menu SD foi totalmente modificado as imagens ficaram totalmente negra a câmera modificaram o contraste enfim mas mostrou uma certa vulnerabilidade ah Giovanni mas aquilo só afetou os equipamentos que tinham a palavra passe por padrão que era admin não houve equipamentos que não tinham a palavra passe admin e também que sofreram hack tá ok então aqui a Univill ela obriga ao ao instalador a alterar a palavra passe opa Giovanni mas eu já vi algumas câmeras da Univill mais antigas que não me obrigaram entrei com admin e a palavra passe 123456 cliquei em cancelar no momento em que ele apenas ele não obriga apenas o fabricante indicava que seria uma boa ideia fazer a alteração da palavra passe naquela época é verdade a Univill ela não obrigava mas hoje em dia se fizermos a atualização do firmware daquela câmera na primeira tentativa de acesso web dela nós vamos ter que alterar a palavra passe da câmera tá ok então isso daí a Univill ela fez e está a fazer com todos os seus dispositivos tá ok então nós também conseguimos fazer o acesso seguro via HTTPS nós conseguimos ter a marca d'água em algumas câmeras não são em todas as câmeras porém em algumas câmeras o que nós conseguimos com a marca d'água seria a possibilidade de então adicionar a marca d'água nós vamos prevenir a adulteração nas imagens ok porque muitas vezes já vi alguns clientes comentar que a polícia recusou porque diziam que as imagens haviam sido adulteradas então aqui com a marca d'água podemos ter a certeza que essa imagem não foi adulterada tá ok bom já vamos falar sobre as séries tá e vamos tentar vou tentar aqui acelerar um bocado para nós não ficarmos muito tempo porque a formação é um pouco um pouco extensa a série Easy é a série básica tá ou seja das das quatro séries da Univill a série Uniar que digamos que não vamos falar hoje é a série mais básica ok mas dentro da gama Univill a série Easy ela é a mais básica dentro da série Easy nós vamos ter ainda outras três gamas de produto tá pelos que os senhores podem ver aqui na apresentação evidentemente a da direita é Easy Basic é a mais básica tá ok a Easy Star e a Color Hunter são algumas são câmeras que possuem algumas características mais avançadas né dentro da gama Easy Basic vamos ter até cinco megapixels muitas câmeras com com slot de cartão para uma memória tá até 256 GB vamos ter WDR real com 120 dB Ultra H265 vamos ter ANR câmeras com dois ou três streams de vídeos que é o que eu falei lá atrás né quando eu comentei com os senhores a importância de ter até três streams de vídeo ok vamos ter também algumas câmeras com microfone embutido né isso não é de encontrar em muitos fabricantes em câmeras de gama básica né em alguns fabricantes temos que ir a gama média ou uma gama muito elevada para encontrar o microfone embutido tá ok na gama Color Hunter a Color Hunter seria a gama Downview onde temos câmeras que funcionam em cores durante 24 horas tá ok câmeras de dois 4 megapixels tá ok também todas com 120 dB de WDR real não digital e na gama Easy Star é onde nós vamos ter câmeras dentro da gama Easy com resoluções que podem ir de 2 até 8 megapixels tá WDR real também dois streams de vídeo microfone incorporado na câmera dois streams de vídeo não são todas as câmeras da gama Easy que vão ter três streams de vídeo tá ok é onde nós vamos encontrar também aqui nós vamos encontrar aqui câmeras com com lente varifocal tá ok ok em relação às funções quais são as funções Giovanni que nós vamos encontrar dentro dessa gama Easy nós vamos ter algumas câmeras com intrusion detection que é detecção de intrusão uma intrusão diária não são todas mas vamos ter tá ok ou seja já em câmeras básicas com essas funções opa é de agradecer vamos ter câmeras inteligentes com a função Human Body Detection que é a função de detecção de corpo humano que isso está muito bem para câmeras básicas e a detecção de movimento vale ressaltar que não é toda câmera que possui detecção de movimento câmeras IPs já vem muitas câmeras IPs que não possuem detecção de movimento ok proteção na maioria delas IP66 e IP67 e e capa 10 em câmeras básicas estamos a falar com grau de proteção e capa 10 tá funções microfone integrado com cartões slot para cartões de memória ok smart IR já câmeras que vem com a funcionalidade da dificuldade da palavra passe que obriga aos instaladores ou no caso cliente final a atribuir uma palavra passe um pouco mais dificultosa câmeras com Wi-Fi e câmeras com WDR real que isso é de agradecer e a eficiência H265 Ultra H265 importantíssimo Ultra H265 tá ok muitas câmeras com POE é cuidadinho câmeras que possuem Wi-Fi na grande na imensa maioria são câmeras que não possuem POE ok isso muitas vezes é uma regra na maioria dos fabricantes de CCTV então isso é importante os senhores saber que as câmeras que possuem Wi-Fi não tem muito sentido ter conexão POE ok então os fabricantes eliminam o POE dessas câmeras tá plug and play com os gravadores da Uniview e já muitas câmeras da Uniview já estão a vir com sem plugin que é uma chatice agora que o Internet Explorer já não está a trabalhar o Edge muitas vezes não trabalha muito bem com os plugins o Chrome também não está a trabalhar muito bem com os plugins se mesmo nós instalarmos nele o ETAB que é um plugin que emula o Internet Explorer dentro do 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 Chrome mas hoje em dia já é de custo infelizmente então ali dependendo dos equipamentos nós temos aí uma série de problemas uma série de dificuldades com a questão dos plugins ok e também como é de se esperar o Onvif nas câmeras da Uniview o Color Hunter da gama Easy é uma função que nós podemos ter a 24 horas por dia uma imagem colorida tá temos aqui um pequeno vídeo um pequeno exemplo vamos ver ali se o gajo está a começar a caminhar um pouco um bocado muito pacientemente mas enfim nós conseguimos ter uma excelente qualidade de vídeo né com uma quantidade de luz pobre ou uma quantidade de luz insuficiente do local tá algumas câmeras elas vão ter ainda assim infravermelho e elas vão ter esse esse LED de luz pra poder em alguns casos em questão de penumbra total conseguir ter ali esse LED o LED branco pra conseguir ter uma boa qualidade de imagem durante a noite tá ok também ainda dentro da gama Easy temos algumas câmeras com áudio bidirecional áudio nos dois sentidos tá ok então portanto algumas câmeras possuem um alta voz um alto-falante incorporado na câmera tá é câmeras que nós podemos aplicar a múltiplos cenários porque elas possuem essas características com IP67 e IK10 e algumas câmeras ali dentro da gama Easy com as funções inteligentes que nós comentamos é abocado ali atrás tá é ainda conseguimos ter tá é vamos colocar enquanto eu estou a falar vamos colocar aqui um vídeo para que os senhores possam ver uma pequena um pequeno exemplo com a a imagem dessas câmeras tá ok são câmeras já ainda dentro da gama Easy Start tá essas são as referências que temos é essas funções um cruzamento de linha tá conseguimos ter uma intrusão de uma área aqui nós não conseguimos aplicar aquele tamanho máximo e mínimo de um corpo de um objeto tá mas conseguimos ter o W temos WDR K10 IP67 temos PoE tá câmeras de 4 megapixel até 8 megapixel tá ok e também conseguimos aplicar em vários cenários porque essas câmeras possuem várias particularidades onde conseguimos ter imagem a cores 24 horas e por aí conseguimos ter várias outras funcionalidades tá dentro da gama Prime nós vamos ter a gama Prime 1 a Prime 2 e a Prime 3 tá ok temos também a Prime 4 tá dentro da Prime 1 é onde nós encontramos câmeras Light Hunter são câmeras que podem ser aplicadas em locais onde há muita luz tá é por exemplo aqui nós temos um grande supermercado um escritório com amplas janelas com entrada de muita luz então nós não iríamos instalar uma Color Hunter ao contrário deveríamos instalar uma câmera Light Hunter tá ok são câmeras que já possuem SIP que é o protocolo de inteligência artificial câmeras que nós temos a possibilidade de fazer detecção facial contagem de pessoa dentro da Prime 2 também tá ok e dentro da Prime 3 já temos câmeras aqui já vem a diferença temos câmeras com a tecnologia Color Hunter temos câmeras com sensores ainda de maior tamanho do que essa gama que eu comentei aqui atrás tá são sensores diferentes tá são câmeras que tem uma íris maior que nós então conseguimos obter mais luz e assim uma maior claridade da imagem tá não só em resolução mas também em cores ok câmeras com inteligência artificial reconhecimento facial e contagem de pessoas olha lá aqui já não é só é é detecção facial já temos câmeras com reconhecimento facial tá ok então aqui essas câmeras é vamos ter uma 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 inteligência artificial melhorada tá ok são câmeras são câmeras de gama superiores então é evidente que algumas características serão superiores a gama básica por questão de prestação evidentemente tá ok temos a tecnologia temos a tecnologia Light Hunter vamos ter a a a Color Hunter vamos ter inteligência artificial melhorada um WDR melhorado em alguns casos podendo chegar algumas câmeras na gama Prime até em 130 dB tá ok mas aqui temos um WDR de de ótima qualidade de imagem tá e aqui nós conseguimos aplicar uma vigilância tanto para exterior quanto para interior tá ok temos um pequeno vídeo já são câmeras é tri é guarde tá ok vamos ver aqui um pequeno vídeo e os senhores vão me dizer o que que estão a identificar no vídeo verificaram que a imagem ela está em 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 horário né de noite a imagem branco e negro como é de se esperar porém as câmeras possuem uma um LED estroboscópico com dessa forma quando há um evento nós conseguimos obter a a imagem uma luz cálida né uma luz quente conseguimos ter uma imagem colorida tá ok é essas são as referências como os senhores estão a ver ali já estão a não se preocupem em anotar essas questões porque logo eu vou encaminhar essa apresentação para todos os participantes tá ok é nós temos três formas de funcionamento dessas luzes podemos trabalhar com a câmera apenas com o modo infravermelho podemos trabalhar com a câmera com o modo infravermelho e também com essa luz cálida essa luz quente né que essa luz que é ativada quando há uma intrusão ou podemos trabalhar só com essa luz tá ok aqui a Univill nos dá total escolha para o funcionamento dessa 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 funcionalidade tá proteção perimetral importantíssima tá e aqui evidentemente como já temos o SIP conseguimos filtrar e determinar o tamanho máximo e mínimo do do corpo né do objeto que vai adentrar a nossa área tá ok e também em alguns modelos vamos ter câmeras com alto-falante integrado na câmera e conseguimos então ter o áudio bidirecional nos dois sentidos tá o Color Hunter é é vídeo vigilância que nós conseguimos ter a cores 24 por 7 nessa gama de produtos o sensor esse sensor SEMOS ele é um sensor é BSI é é outra tecnologia para os senhores terem uma ideia esse sensor com a abertura de 1.0 nós conseguimos obter 4 vezes mais luz do que 1 comparando com um sensor com a abertura 2.0 né muitas vezes nós não damos importância a essas particularidades mas olha aqui nós conseguimos ter 4 vezes maior quantidade de luz com esses sensores tá ok é é verdade que o microchip dessas câmeras são microchips de alta tecnologia o algoritmo é mais avançado do que a gama básica tá ok conseguimos reduzir os falsos alarmes a câmera consegue trabalhar e funcionar de uma forma melhor o desempenho dela ela trabalha mais à vontade né do que determinadas câmeras que vão com um processador limitado digamos assim ok na gama prime 3 vamos ter aqui funcionalidades avançadas tá que nós não encontramos em outras câmeras por exemplo é a univill eu não conheço essa função em outros fabricantes não conheço todos os fabricantes é impossível né do mercado mas eu não vejo essa característica que eu vou comentar agora e outros fabricantes a univill possui algumas câmeras né nesse caso as câmeras que estão dentro da gama prime 3 que é a que os senhores estão a ver aí nós se nós alimentamos se nós alimentamos a câmera por POE eu consigo transformar eu consigo transformar o jack de entrada de 12 volts da câmera eu consigo fazer um splitter eu consigo retirar dali 12 volts né ou seja ao invés de meter 12 volts na câmera eu posso aproveitar aquela entrada de 12 volts e fazer dele uma saída opa mas Giovanni mas pra que? muitas vezes pra conectar numa sirene ou num alto falante numa luz opa não sei né só do fato de nós termos 12 volts com 1 ampério essa seria a limitação tá 1 ampério mas é suficiente em muitos casos nós vamos ter também proteção contra picos de tensão tá naqueles locais em Portugal onde nós temos talvez uma inestabilidade é inestável é instável né a questão da rede elétrica podemos optar nesses casos câmeras da Prime 3 isso sim se o cliente pagar né tudo tem o seu custo mas aqui muitas vezes a relação do custo benefício é elevado porque são equipamentos que vão suportar esses picos de tensão ok são câmeras que nós já vamos ter habitualmente a entrada de áudio vamos ter uma entrada e saída fisicamente né vamos ter alarmes entrada e saída de alarmes fisicamente todas essas câmeras com o slot para cartão de memória em alguns casos vamos ter saída de vídeo composto ainda de algumas câmeras tá vamos ter câmeras com abertura 1.2 a íris tá vamos ter aqui também já esses sensores BSI que eu comentei ali na anteriormente tá com essa grande dimensão que consegue obter mais luz tá ok vamos ter câmeras 4K câmeras de 4 megapixels motorizadas tá ok com inteligência artificial vamos ter as câmeras com o perfil OnVIF S G e T isso é importantíssimo naqueles casos onde nós desejamos fazer integração com ou softwares de terceiros isso é importantíssimo tá ok essas câmeras da Univill dessa gama já vem com a caixa de registro integrada nela e muitas vezes é uma dor de cabeça buscar a câmera opa Giovanni eu tenho que buscar a câmera e eu tenho preciso de um suporte ali uma caixa de registro não sei qual é essa gama já vem com a caixa integrada tá a instalação é muito rápida é muito fácil então aqui temos uma certa vantagem ainda a durabilidade a vida útil do equipamento vai ser maior por exemplo temos algumas câmeras que ainda possuem um aquecedor integrado na câmera que aquece a câmera no momento do arranque por exemplo quando a câmera está a inicializar em alguns países em Portugal não temos esse problema não temos nem é difícil encontrar um ponto em Portugal a menos 60 graus a menos 40 graus de temperatura mas não é todo equipamento que trabalha nessas temperaturas extremas então a Univill tem alguns equipamentos que possuem um aquecedor integrado na câmera e para os senhores terem uma ideia muitos equipamentos não conseguem trabalhar nessas temperaturas porque o problema é quando eles estão a fazer o boot então arrancar é ali que tem uma dificuldade deles fazer o arranque com essa temperatura em frio não consegue arrancar com essa temperatura e com esse aquecedor ele aquece a câmera consegue fazer o boot e após o sistema detectar identificar que há uma temperatura constante e estável esse aquecedor ele apaga-se e a câmera pode trabalhar aquela temperatura de até menos 60 graus centígrados tá ok dentro da gama pró séries vamos ter a gama ou seja na gama pró que seria a série mais elevada tá da da Univill vamos ter a gama alphavill e a pró basic não vamos imaginar que a gama pró basic é uma gama básica e e e corrente normal não é que em determinadas gamas de produtos é um determinado produto pode ter um preço elevadíssimo né em qualquer que seja o fabricante nós vamos selecionar um produto de uma gama pró o preço dele pode ser muito elevado câmeras que podem chegar facilmente aos 500 600 euros mil euros estou falando de fabricantes né chineses se nós formos já para outros fabricantes podemos ter câmeras com preço cinco vezes ou dez vezes do que esses preços que eu acabei de comentar então dentro dessa gama da Univill da gama pró nós temos duas gamas por quê porque muitas vezes é um determinado produto que tem muitas funções é muitas funcionalidades avançadas não é o que nós precisamos né e o preço é muito elevado então por isso que nós temos ainda dentro de cada série temos gamas diferentes porque nós podemos optar por produtos de prestações elevadas porém com características diferentes e é aqui onde nós vamos ter essas características diferenciadas tá ok para que que nós vamos ter câmeras quatro capas que muitos clientes não querem ter uma câmera quatro capa né vejo muito cliente instalando câmera quatro capa o cliente final tem um monitor full HD um ecrã full HD um telemó ou seja não há dispositivo para fazer a reprodução daquele vídeo em quatro capa não vai fazer a reprodução é então quatro megapixel uma diferença de um produto às vezes a mesma câmera nós temos a mesma câmera só que em quatro capa ou em quatro megapixel né a diferença de preço é relevante né então aqui é onde nós vamos ter essa diferença dos produtos da gama pro dentro da gama pro então quais são as principais características aquecedor integrado isso é importantíssimo ainda importantíssimo isso daqui é outro tema importante ainda mais em Portugal sendo um país que temos uma grande extensão de instalações que são feitas na costa na zona costeira onde o nível de corrosão dos equipamentos é elevadíssimo então dentro da gama pro nós já temos equipamentos que vem com essa camada protetora vale ressaltar que essas câmeras tem que ter uma pintura e um tratamento especial tá ok meus amigos não é toda câmera não é todo fabricante que consegue fabricar equipamentos e dotar desses dispositivos para que sejam aptos para trabalhar em locais com extrema nível de corrosão tá ok são câmeras que resistem a temperaturas extremas e também resistem a picos de tensão tá não conseguimos encontrar isso em todo fabricante tá ok é na questão do stream importantíssimo aqui conseguimos ter câmeras com até 5 streams de vídeo por câmera 5 streams de vídeo porque muitas vezes nós precisamos é um projeto é uma solução específica e precisamos talvez ali ter vários streams de vídeo tá ok temos aqui então câmeras com alta cibersegurança isso é importantíssimo tá e a conectividade isso também é importantíssimo talvez estamos a fazer a instalação da câmera e precisamos verificar se a imagem é correta se está bem instalada talvez temos ali um tester um equipamento com uma entrada de vídeo composto e nós podemos fazer o teste em tempo real da câmera sem a necessidade de estar a perguntar para outro colega que está em outro ponto né enfim são plus que oferece cada fabricante câmeras com um sensor duplo tá é que nós conseguimos ter um amplo campo de visão e ainda por cima color hunter é essa referência tá onde conseguimos ter é é é uma câmera que possui dois sensores de imagem e conseguimos ter um ângulo de visão com qualidade de 155 graus que há muita câmera por aí dizer que faz 150 160 graus com apenas uma lente pai muitas vezes a qualidade de imagem não é é é deficiente né então aqui nós temos essa câmera com dois sensores e conseguimos obter até 155 graus de abertura tá ok é é uma abertura uma lente de 1.0 que eu comentei com os senhores lá atrás que consegue captar até quatro vezes mais luz tá ok onde nós conseguimos monitorizar essa grande área tá isso daqui nós conseguimos ah Giovanni mas muitas vezes talvez não vale a pena porque o preço da câmera pode equivaler a a quase ao preço de duas é pois é mas são dois suportes ao menos são menos bocas do switch são portas no switch que não vamos utilizar menos cabos menos acessórios menos tempo de instalação isso nós sempre devemos levar em consideração certo é a Fichy 4K é uma câmera de 12 megapixel comentamos lá atrás onde nós conseguimos ter uma visão panorâmica essa parte aqui embaixo onde estou a mover o rato aqui do lado direito inferior consigo mostrar para os senhores a imagem panorâmica que nós conseguimos ter com uma qualidade de imagem impressionante uma das grandes características dessa câmera da Univill é o mapa de calor cuidadinho a câmera ela não consegue detectar temperaturas ela não é uma câmera que faz detecção de temperatura não é isso é uma câmera que devido a movimentação a fluência de pessoas em um determinado local ela consegue através do algoritmo dela consegue gerir uma informação e aplicar essa informação sobreposta a uma imagem onde nós entendemos que é um ponto daquele local onde há mais movimentação ou mais concentração de pessoas isso utilizou-se muito na pandemia né em em por exemplo me dá um exemplo Giovanni um exemplo básico que eu utilizo muito porque já tivemos projetos em Portugal em supermercados em que talvez o departamento de marketing de um supermercado quer saber por onde as pessoas entram com maior frequência ou seja a partir da entrada fazemos a entrada do local por onde as pessoas vão por onde elas vão para a direita para a esquerda pelo corredor do meio né por onde elas vão qual é a maior afluência por quais corredores por quê porque assim talvez eles conseguem determinar que por determinado corredor há um maior fluxo de pessoas eu consigo então vender aquele espaço por um valor mais elevado ok então essa essa seria uma das vantagens da Fichy só um segundinho que eu tenho aqui talvez perguntas bom na verdade essa câmera está descontinuada não não está descontinuada ok desculpa interromper mas eu fico aqui um pouco só um segundinho há um cliente informando que a câmera marca como descontinuada olha senhor Marco desculpe não verifiquei na nossa web se está descontinuada ou não se está descontinuada provavelmente pode ser que a Visitec descontinuou por qualquer que seja razão mas o fabricante não descontinuou esse equipamento tá ok essa Fichy segue vigente e se houver qualquer projeto qualquer necessidade a Visitec como distribuidor oficial pode trazer qualquer uma das câmeras que está na web da Univill se houver a necessidade de um modelo específico é só indicar aos comerciais e a Visitec pode trazer qualquer produto sob encomenda tá ok isso podemos questionar aos comerciais eu creio que temos algum comercial participando também eu vou até pedir para o colega verificar isso e eu já comento já na apresentação tá bem então mesmo assim vamos imaginar que essa referência é a que está descatalogada se eu eu tenho a referência da substitutiva que talvez é outra característica que possui algum outro microfone incorporado com um codec melhorado enfim não sei tá ok vamos mas a Fichiai da Univill ela vai realizar essas funcionalidades que eu comentei um bocado tá ok o tema de mapa de calor é importantíssimo nas câmeras Fichiai nem toda Fichiai tem essa característica tá recordar que a Univill tem uma outra Fichiai de 5 megapixel se eu não me engano tá eu estou a falar da Fichiai de 12 megapixel e não da de 5 megapixel tá ok e uma das funções e uma das características perdão importantíssima dessa câmera é que o algoritmo dela que faz o de Warping prevê uma distorção a imagem fica muito Fichia tá ok a imagem top comparado com outras câmeras tá ok que fazem o de Warping evidentemente dentro da série Pro temos ainda uma série chamada Alpha View tá são produtos de prestações elevadas onde conseguimos ter metadata o que que é o metadata Giovanni o metadata é quando um equipamento consegue obter e extrair atributos da imagem tá que tipo de atributos se a pessoa leva uma mochila a cor da camiseta que tipo de roupa que está a vestir se o gênero se é masculino ou feminino é porque logo há outros né mas enfim que não vem ao caso mas consegue identificar a mais ou menos a faixa etária da de idade da pessoa se é jovem se é idoso né então é é consegue ainda atribuir é é entregar informações de cores do veículo tipo do veículo se é um sedã se é um se é um um veículo compacto familiar tá ok então em algumas ocasiões nós precisamos ter esse tipo de informação né é é por exemplo dentro voltamos lá vamos colocar o exemplo de um supermercado isso é importante porque dependendo das dos equipamentos que nós temos dentro desse supermercado opa entrou uma pessoa com a camiseta vermelha é e ela está vestida de tal forma então esses atributos são importantes a obter nem todo equipamento consegue entregar ao software VMS ou a um gravador essa informação e aqui é essas esses dispositivos conseguem entregar esses atributos isso é importantíssimo tá ok é temos WDR evidentemente WDR real é são câmeras que possuem conseguimos ainda ter um pico proteção contra picos de tensão em até 6 mil volts tá ok são câmeras com grande uma grande íris tá são sensores SEMOS são câmeras que possuem tudo que nós falamos atrás só que melhorado tá ok a ProBasic aqui já estamos a falar da gama ProBasic essas são as referências não vamos fazer aqui muita ênfase em cada uma delas mas essas são as câmeras com essas características que os senhores estão a ver abaixo tá todas elas possuem essas características abaixo tá ok logo os senhores vão ter acesso ao a apresentação podem visualizar com mais à vontade tá as câmeras panorâmicas lá atrás eu falei sobre uma câmera panorâmica de 155 graus só que ela era uma câmera dual essa daqui que os senhores estão a ver aqui ela é uma câmera que leva quatro lentes e não apenas duas tá ok quatro lentes de dois megapixels tá essa seria a câmera eu não sei esse é um clipe de vídeo vou dar aqui o play conseguimos fazer um EPTZ e ela tem uma 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 funcionalidade fixe os senhores estão a ver que ali a a a a pessoa está a caminhar e ao mesmo tempo parece que se move um pouco a imagem não é a instabilidade de como a câmera está instalada não é isso é que nós conseguimos fazer como se fosse um rastro um segmento da pessoa os senhores estão a ver isso e não é toda a câmera panorâmica que consegue fazer esse segmento da pessoa ou de um veículo tá ok é é uma câmera que conseguimos ter uma visão de 180 graus uma vista panorâmica conseguimos ter então até cinco EPTZs e conseguimos fazer ali um criar umas áreas né um cruz de linha e dizer que quando alguém cruzar aquela linha a câmera vai fazer o segmento daquela pessoa dessa forma reduzimos a necessidade de instalar várias câmeras volto pelo mesmo ponto instalar várias câmeras são várias caixas de conexões cabos conectores várias portas no switch tempo e por aí podemos N conseguimos encontrar N motivos para atribuir custos não só do custo do hardware mas o custo da instalação de várias câmeras o que que isso logo vai é é é gerar sobre o instalador para onde elas são recomendadas para grandes parkings praças aeroportos tá são equipamentos destinados a esse tipo de instalações tá a câmera de leitura de matrículas da Univill são câmeras que possuem uma qualidade óptima excelente de visão noturna né é é verdade que existem muitas câmeras LPRs no mercado né muitas delas funcionam muito bem é a funcionalidade é a mesma certo a a finalidade é a mesma onde nós temos uma matrícula e preciso né é preciso fazer uma leitura e retirar extrair os caracteres da matrícula elas já estão preparadas para o novo formato de matrícula de Portugal que foi alterado há pouco tempo né e funciona muito bem em Portugal Giovanni já tem algum projeto alguém instalações em Portugal que já fizeram instalação dessa câmera sim tá ok então aqui a fiabilidade dela é alta conseguimos fazer a gestão de listas brancas e negras como é o funcionamento básico né normal de toda LPR tá ok é muito rápida a forma que ela consegue fazer a leitura e fazer o trigger da saída de alarme né abre ou não abre a barreira enfim a forma com que nós conseguimos automatizar é impressionante tá ok podemos aplicá-las em evidentemente em parkings e estações de repostagens de combustíveis né em muitos casos a LPR não é só pra é pra aquelas situações onde eu quero abrir uma barreira pra entrada de um parking né não muitas é é em muitos casos a finalidade da LPR é gravar a matrícula como em estações da por exemplo a Repsol a Galp né onde as pessoas vão abastecem e vão embora e não pagam então ali nós precisamos de uma boa câmera pra ter uma realmente a o número da matrícula porque ainda há muitos instaladores que utilizam sistemas arcaicos né e obtêm a matrícula como de forma manual mas muitas vezes de noite o infravermelho o infravermelho rebota na câmera né ela reflete e queima a imagem não conseguimos obter a matrícula evidentemente então por isso devemos utilizar uma câmera própria pra aquela pra aquela finalidade em relação a nomenclatura da 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 Univill pode parecer complicada porque há muitas letras há muitos números não sabemos o que significa e muitas vezes eu digo aos clientes vamos ficar com o básico né o que é o que é o básico na minha opinião seria o primeiro número que é pra determinar o tipo de carcaça se é uma bullet se é um dome se é uma uma box uma PTZ enfim tá ok é na minha opinião ok logo cada um se quiser gravar e conseguir decorar todos os números o que que significa mas enfim e na minha opinião o último número o primeiro indica o tipo de carcaça e o último é a resolução da câmera seria aqui por exemplo uma bullet de 5 megapixel certo e na minha opinião também é importantíssimo esse é aqui o o o o formato da lente se ela é de 2.8 milímetros se ela é de 4 milímetros nesse caso seria uma câmera de com o formato de 4 milímetros tá ok o DF e o capa são funcionalidades tá ok da câmera e e por aí nós vamos ter outras grandes informações isso daqui eu vou deixar que os senhores logo podem verificar com calma na família dos NVRs na família EASY vamos ter aqui algumas particularidades tá ok e eu vou fazer aqui ênfase em uma particularidade todos os NVRs da gama EASY são os da série S3 S2 e série S então sempre que os senhores verificarem no nome do gravador que tem lá um S já vão ver que é gama EASY tá ó Giovanni mas tem ali que um que é série X sim é verdade o único gravador da Univill da série X tá que possui um disco ele pertence a gama básica EASY e não da gama Prime tá ok e aqui nós vamos ter gravadores com carcaça metálica ou de plástico os de plástico evidentemente são os de os que possuem relação custo-benefício elevado né são gravadores baratos baratíssimos ok e o número de canais vai depender da necessidade aqui essa parte isso aqui é importantíssimo tá ok essa é a capacidade de descodificação do equipamento nós conseguimos descodificar isso daqui em tempo real tá meus amigos isso não significa eu só vou deixar claro é isso há muita confusão ainda nos instaladores quando nós falamos de descodificar uma imagem não é o poder de descodificar não é a mesma coisa que gravar a forma com que o gravador ele vai fazer a a gravação se ele é um gravador de 16 canais a 8 megapixel nós podemos instalar 16 câmeras de 8 megapixel e ele vai gravar 16 câmeras a 8 megapixel a gravação vai ser de 8 megapixel tá ok isso nós temos claro ok porque a imagem já está gravada o que nós queremos dizer com a descodificação é quantas câmeras eu vou conseguir visualizar em tempo real no ecrã do gravador né conectei ali um cabo HDMI e eu tenho ali um ecrã conectado no gravador quantas imagens eu vou conseguir ver em tempo real a 1080 por exemplo a 30 frames por segundo isso é importantíssimo tá ok então aqui são 4 câmeras ah pá mas Giovanni mas então se eu tenho um gravador de 16 canais eu não posso ver as 16 câmeras as 16 câmeras ao mesmo tempo em 4 capas não não pode ah pá por quê porque o equipamento não tem esse poder de processamento nem se nós formos em um em um em um computador né e adicionar adicionarmos lá o software da o S8 Station da Uniview metemos lá o gravador no nosso software e vamos fazer visualização em tempo real dos 16 canais em 4 capas ele vai dar ele vai em algum em algum em algum momento em algum canal ele vai dar que não há entrada de vídeo que há problema no no na fonte de vídeo ou do canal vai dar algum erro e essa informação é devido ao problema de descodificação o equipamento não suporta ok então essa informação é importante quando os senhores vão vender o produto vender a solução para o cliente final né isso não é só Uniview é uma regra de todo fabricante de todo equipamento porque devido ao custo elevado de um equipamento de um gravador tá ok vamos recordar que os gravadores ainda devem executar outras funcionalidades além de gravar descodificar a imagem mostrar no ecrã executar outras tarefas isso requer processamento então não posso disponibilizar 100% do processador do gravador para mostrar 16 câmeras em 4 capas tá ok então essa é a explicação tá bem então desde aqui devemos deixar claro que o poder de descodificação é isso daí 4 câmeras a 1080 a 30 frames o gravador da série X são 8 câmeras a 1080 então nós entendemos que o gravador ele já é um pouco mais já é bem mais potente ok e se nós formos já para os gravadores da série 2 os gravadores também já tem uma maior potência 8 canais de 1080 linhas a 30 frames e assim por diante até os da série S isso é importantíssimo em todas as séries tá ok da família da gama Prime e Pro a mesma questão nós vamos ter gravadores 16 32 canais 64 canais 128 canais e um gravador especial que é 824 aqui nós conseguimos ter até 256 canais é verdade que a Univill também tem ali uns gravadores específicos que nós vamos falar mais para frente são gravadores de até 512 canais tá ok então aqui também a série X tá que é a gama Prime são gravadores da série X recordar que eu tenho aqui um gravador da série X mas na gama Easy tá ok então as prestações são é diferente são gravadores com 4 até 4 discos outros até 8 outros até 16 e outros e o 824 até 24 discos rígidos vale lembrar que na Univill há alguns gravadores ainda que possuem uma porta ou duas exata onde conseguimos conectar caixas de armazenamento externas e meter lá mais discos também e chegar a ter um número elevado de discos 48 discos 54 tá ok pra ter um número elevadíssimo de armazenamento tá bem então na gama vamos nos centrar aqui na gama Pro tá já vamos falar sobre a gama Pro ainda sobre áudio e vídeo isso daqui é importantíssimo olha definir o que é importante quando nós vamos fazer uma instalação é um ponto que eu sempre comento com os clientes olha vamos definir bem o formato de imagem e os parâmetros de imagem e codificação de cada fluxo cada stream de cada câmera por quê? porque é importante vamos definir lá se nós vamos trabalhar com um bitrate variável se vai ser constante isso é importantíssimo na hora de economizar largura de banda vamos definir a taxa de bitrates vamos definir a resolução da imagem se nós vamos colocar em elevado em médio a qualidade da imagem se nós queremos fazer programar algumas instantâneas fazer os snapshots que nós conseguimos programar até 12 snapshots por dia por dia com a câmera da Uniview não é timelapse é fazer instantâneas logo temos que utilizar um software de terceiros softwares específicos para fazer o timelapse a questão a questão do formato do codec de áudio é importantíssimo a Uniview ela trabalha tanto com ela trabalha com o codec o G711 que é o mais utilizado que é um codec livre mas aqui ela trabalha com o codec o 711 U e o A isso aqui é importante o A meus amigos é o que nós devemos utilizar na Europa e o U é o formato de codec de compressão de áudio utilizado nos Estados Unidos então isso nós vamos ver na maioria quando a câmera possui microfone integrado nós vamos ver na maioria dos fabricantes formato de codec de áudio o que é o U e o que é o A basicamente é igual o estándar de vídeo tá ok existem estándares de vídeos para determinados países cada país escolheu seu estándar de vídeo certo então o estándar de codificação do áudio para a Europa é o 711 A então vamos nos habituar a trabalhar com esse estándar de compressão de áudio nós podemos escolher isso quando nós vamos configurar lá no equipamento tá ok o ROI o ROI é o que eu comentei anteriormente região de interesse configurem procurem começar a utilizar a região de interesse porque muitas vezes o cliente ele quer daquela imagem ele quer obter um uma 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 vai dizer opa mas eu não estou vendo bem as matrículas configura lá um ROI para nós obtermos uma uma melhor qualidade de imagem porque ali onde o gravador e a câmera vai priorizar a largura de banda e logo também a questão dos dos fluxos vamos estabelecer bem o fluxo de um mainstream o stream secundário configurá-los bem para que nós não tenhamos uma 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 problemas é é após a configuração do equipamento né alarmes não vamos falar sobre alarmes porque isso daqui é sabido e ressabido que isso existe já conversamos e já falamos informações anteriores porém na 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 certificação da Univill nós vamos falar sobre isso tá ok mas é coisa básica que todo mundo já sabe e todos já conhecemos ok essa aqui é uma uma um 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 eu gosto muito dessa tabela porque é como nós conseguimos satisfazer as necessidades do mercado Giovanni como que eu consigo identificar porque as a referência da Univill é complicado gera confusão eu não sei que gravador que eu tenho que escolher como que eu posso identificar os equipamentos opa isso daqui é simples gravadores da série S é da gama Easy tá se tiver ali um o gravador da série da série X mas se ele tiver espaço para um disco ele é da série Easy também tá se é gravadores NVR da série X ok com quatro ou oito discos ou também dois discos serão gravadores da gama Prime tá ok e logo evidentemente temos a gama superior os 516 824 e por aí vai as gamas a gama Pro que já seria para soluções determinadas gamas específicas que isso daqui a série S a série Easy possivelmente vai ser aqui todos nós vamos será a que mais vamos comercializar devido a onde há muito mercado onde nós conseguimos desfrutar de uma resolução quatro capa com qualidade reduzido e nós sabemos que realmente os gravadores da Univill muitas vezes é impressionante o preço é realmente competitivo e aqui na série S na série 2 e na série 3 é aqui onde nós conseguimos nessa tabelinha os senhores conseguem visualizar o poder de a forma de a capacidade na verdade seria a melhor palavra a capacidade de descodificação do equipamento não vou falar de novo já está ali e aqui de baixo o que é a descodificação eu tenho a câmera IP está conectada a um NVR ele descodifica e através do cabo HDMI me dá a imagem no ecrã isso é o descodificando tá ok então vamos ressaltar se eu tenho uma câmera 4K temos que ter um monitor um ecrã 4K senão a imagem que eu estou a ver não é 4K tá ok isso é básico se o ecrã é Full HD a imagem que eu estou a ver é Full HD tá bem a série X basicamente é a mesma coisa tá ok se nós formos utilizar câmeras SIP o que nós recomendamos é que utilizem NVRs da gama que sejam compatível não é que o NVR tenha SIP não é isso tá ok mas são os gravadores recomendáveis que não sejam gravadores básicos tá ok que são os gravadores da série X tá é e são esses equipamentos onde nós vamos ter já redução dos alarmes é maior maior facilidade para fazer armazenamento ah e uma questão que eu não comentei e vou comentar agora muitos fabricantes limitam né limitam isso evidentemente é questão de marketing limitam a capacidade máxima do disco a 8 tera a 6 tera né tera não teras né tera nós temos que utilizar no singular 6 tera 8 tera no máximo 10 obrigando muitas vezes um instalador a utilizar um gravador de mais do que 4 discos e todo todo mundo todo instalador sabe que quando nós vamos de um gravador de um disco para 2 o preço muda bastante de 2 para 4 opa muda bastante também o o o o valor é considerável opa já de 4 para 8 já nem vamos falar o preço é é um absurdo né então a Univill os senhores vão perceber que muitos gravadores já são compatíveis com disco de até 14 tera até 14 tera tá ok então ó Giovanni mas o preço do disco é elevado sim mas um disco dois discos de 14 são mais econômicos do que comprar um gravador que para 4 discos e meter lá 3 discos de 10 o preço realmente vai ser vamos ter ali uma certa uma certa diferença tá ok bom como nós já falamos tanto sobre o Smart Intrusion Prevention creio que os senhores já estão as senhoras e senhores né já estão cansados de ouvir do SIP não vou fazer mais ênfase sobre o esse algoritmo de inteligência artificial tá ok mas por favor sempre que ouvirmos SIP recordar que o SIP na Univill é executado na câmera na câmera nunca no gravador então não vamos comprar um gravador da série X ah mas ele é Prime Giovanni e comprar lá camerazinhas básicas de 20 e 30 euros não 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 é isso que nós temos que fazer nós temos que respeitar né e utilizar câmeras com o algoritmo SIP e utilizar no mínimo NVRs da gama Prime gravadores da série X tá ok reconhecimento facial quais são os requisitos Giovanni os requisitos devemos ter uma câmera que faça a detecção do reconhecimento facial tá ok e que ela possa trabalhar com um gravador que é onde nós vamos no gravador administrar as nossas bibliotecas de imagens faciais tá que só ressaltando o reconhecimento facial nada mais é do que uma comparação né eu tenho uma imagem pré-gravada uma fotografia gravada numa base de dados no gravador e eu digo que aquela imagem pertence a fulano e a câmera ela faz uma captura e o gravador é quem vai analisar e vai dizer olha sim é o fulano ou não é pronto o reconhecimento facial é isso vai depender do algoritmo que utiliza um determinado fabricante ou outro pra determinar o nível de eficácia né se é bom ou não aquele algoritmo de reconhecimento facial da mesma forma como funciona o sistema de reconhecimento de matrículas tá ok qual é o requisito no mínimo devemos ter uma câmera que faça a leitura de matrículas ok e a câmera por si só é capaz de trabalhar com gravar as imagens a câmera pode trabalhar de forma autônoma é verdade que se nós temos um gravador a facilidade pra nós acessarmos aquelas informações é muito mais rápida né imagine se nós temos um cliente com duas ou três LPRs e ele quer fazer uma busca em todos os canais pra saber se um determinado veículo com a matrícula X acessou né o perímetro do parking em um determinado horário mete lá a matrícula e manda buscar e o gravador vai fazer aquele filtro essa é a vantagem tá ok então aí nós vamos suportar até oito canais com LPRs em tempo real ok então nós vamos ter uma videovigilância simultaneamente com LPR tá ok aqui nós conseguimos pesquisar fazer a busca pelos veículos pela matrícula até também pela cor do veículo isso também é importante não é todo fabricante que possui essa essa funcionalidade o tema do pós isso é algo que já existe há muitos anos todos nós sabemos como funciona mas eu só vou relembrar aqui rapidinho para quem não sabe é uma funcionalidade onde nós conseguimos integrar com o sistema de pago do cliente para fazer uma sobreposição na imagem daquilo que é impresso no ticket quando alguém faz um pagamento a grande vantagem é personalizável evidentemente aquilo ali nós conseguimos também personalizar e determinar o que é que vai aparecer na imagem não vamos colocar ali na imagem para aparecer o número de cartão de crédito do cliente não é isso mas essa imagem essa informação ela fica sobreposta à imagem na visualização em tempo em tempo real e também nas gravações e uma das vantagens é que logo nós conseguimos rastrear aquela informação ok e vamos imaginar hipoteticamente que o nosso cliente possui uma loja de artigos de luxo e vende algumas determinados artigos umas mochilas umas bolsas que custam ali talvez miles de euros e quando aquele artigo quando ele é vendido o nome do artigo do artigo ele fica gravado no sistema e nós conseguimos no sistema de busca colocar o nome do artigo para buscar para saber exatamente se ele foi vendido ou não e através das imagens saber se deram saída de uma ou mais artigos do estoque essa é uma das vantagens do sistema pós aqui entra o tema da nomenclatura dos NVRs eu não vou perder tempo com isso porque nós já vamos aqui apertado de tempo tá ok mas aqui é uma forma em que os senhores conseguem determinar e encontrar localizar saber o que que significa os NVRs sobre os gravadores 5 em 1 também não vamos falar muito mas apenas comentar para quem não sabe a Univill possui sim gravadores o foco da Univill é verdade totalmente voltado ao sistema IP mas ela possui alguns equipamentos ainda híbridos destinados porque ainda na Europa no sul da Europa ainda é necessário devido a questões de infraestrutura ainda é necessário a utilização de equipamentos sobre coaxial mas isso cada ano está a reduzir consideravelmente e eu queria falar sobre esse equipamento que é um equipamento tudo em um que faz a gestão armazenamento transmissão descodificação que são chamados os unicórnios porque são equipamentos valiosíssimos não em questão de preço mas em questão de prestação comparado com o que nós com o que existe no mercado eu vou dizer para os senhores que esse equipamento é um produto estrela porque nós conseguimos fazer a gestão de até mil câmeras ou mil gravadores tá ok porém no máximo dois mil canais de vídeo tá ok armazenamento só apenas ele mesmo o armazenamento de até 16 discos rígidos é muita coisa tá ok e conseguimos ainda expandir até outros 32 discos rígidos se nós instalarmos duas caixas externas de armazenamento que a Univill também possui tá Giovanni não estou a ver no catálogo aí na Visotec mas tranquilo que nós temos os equipamentos tá se houver a necessidade é de instalar uma 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 caixa de armazenamento esse esse equipamento tá ele possui duas portas exata tá ok então conseguiríamos instalar a até é dois é caixas de armazenamento externos tá ok com 16 capacidades para 16 discos cada um deles tá bem e também conseguimos descodificar até três ecrãs com 16 canais a mil e oitenta pesos tá ok ou seja é aqui seria três ecrãs nós conseguimos fazer como se fosse um video wall Giovanni sim mas é que o o o video wall é é tudo na vida existe um porém né olha temos essas questões uma maravilha porém né sempre há um mas e aqui o mas é que nós não conseguimos personalizar esse video wall como um próprio decoder tá ok propriamente para isso daí por exemplo vou dar um exemplo vamos imaginar em que nós temos aqui nesse exemplo 15 ecrãs 15 ecrãs opa Giovanni como que eu vou conectar 15 ecrãs aqui nesse nesse unicórnio fácil esses esses equipamentos nós conseguimos adicionar e instalar até duas placas descodificadoras nele tá essas onde eu vou mover aqui o rato tá ok isso daqui de fábrica ele não traz isso daqui ela vem tapada tenho aqui uma tampinha tá ok nas duas e isso ele não traz se houver a necessidade conseguimos conectar né aqui solicitar temos que solicitar a orçamentação para o comercial instalamos as duas e vamos ter um total de 15 monitores o que nós não conseguimos é Giovanni eu consigo aqui pegar uma câmera um canal e eu quero colocar em quatro ecrãs isso isso é o que não dá para fazer com ele tá ok mas conseguimos distribuir 128 câmeras nesses 15 monitores sim sem a necessidade de colocar outro equipamento sem a necessidade de colocar outro equipamento quais vantagens mais eu tenho aqui Giovanni largura de banda de 512 megabits por segundo é muita largura de banda outras vantagens fácil de implementar a gestão manutenção muito fácil conseguimos instalar essas duas placas gráficas adicionais cada uma delas cada uma delas com seis saídas HDMI é muita coisa o que mais que nós conseguimos Giovanni nós conseguimos extrair e instalar discos sem a necessidade de desligar o equipamento isso é excelente nós conseguimos ele tem ali olha quantas portas de rede que nós temos quatro portas de rede para que Giovanni criar sublance o que mais que nós conseguimos e temos ali duas portas de entrada SFP conseguimos ter duas portas perdão conseguimos ter duas fontes de alimentação e dessa forma evitamos sempre que o equipamento vá abaixo então são equipamentos extremadamente úteis valor de mercado infravalorado pelo que ele oferece para o instalador porque se nós tivermos que instalar um NVR de 128 canais e ainda por cima um decoder talvez vamos o preço de instalação é exorbitado é de outro mundo e nem todo cliente tem orçamento ainda mais hoje para fazer essas instalações com tantos equipamentos e gastar-se tanto dinheiro com video wall e por aí vai aqui já conseguimos limitamos tá ok nessa página o que nós temos é informação sobre as luzes também não vou comentar sobre isso quem fizer aquisição de um equipamento lembre-se que há uma aqui uma informação específica do que é que significa cada um dos LEDs a manutenção Giovanni nós não precisamos desligar para fazer a retirada do painel frontal para a substituição dos discos a gestão das câmeras tudo nós conseguimos fazer com propriamente com esse equipamento tá ok e essa daqui seria um exemplo como nós temos olha temos três monitores conectados de forma independente tá ok e conseguimos ter até 16 canais descodificando a 1080p somente com as duas saídas HDMI porque se os senhores verificarem ali são duas saídas HDMI e uma saída uma terceira VGA tá ok e logo se nós formos para as placas descodificadoras que seriam duas adicionais no total 12 então com os outros três totais 15 se nós somarmos seriam 96 canais dessas duas placas com os 16 canais das outras tudo descodificando a 1080p tá ok outras vantagens ainda ele tem duas BIOS tá ok isso daí é muito mais seguro tá se o equipamento reiniciar e uma BIOS der um problema o equipamento ele não serve mais tá ok aqui nós temos um até há pouco tempo foi no início do ano tivemos um um dos nossos comerciais entrou em contato comigo comentou que tínhamos um cliente na África com um problema com um equipamento não esse de outro fabricante parecido a esse mas não é o da Univill e não tem duas BIOS e um dos e justamente um dos problemas era com a BIOS o cliente teve que enviar o equipamento pra cá pra Europa o equipamento não havia sido comercializado pela pela VisioTech mas tentamos na época tentamos ajudar da melhor forma possível como nós conseguimos identificar o problema com o cliente temos a opção de instalar duas fontes de alimentação tá ok a questão da fonte de alimentação também é importantíssima porque temos um plus de confiança com o equipamento e ainda por cima que o sistema operativo aqui do equipamento é Linux é mais seguro e estável ah Giovanni mas tem tudo é Linux não existem alguns equipamentos que são comercializados e utilizam Windows como sistema operativo há poucos mas eu já vi tá e aqui na parte de baixo algumas ainda características extras de proteção desse equipamento tá ok em questão do armazenamento já comentamos tá podemos extrair os discos sem a necessidade de desligar possui seis ventiladores com dissipadores de calor tá ok vale lembrar que os ventiladores da Univill são chamados maglev são ventiladores de de levitação magnética não há um atrito né como outros ventiladores de outros fabricantes que são ventiladores mecânicos já vem muito gravador a variar por culpa desses ventiladores que após alguns anos ou por falta de manutenção e acúmulo de pó o ventilador avaria e consequentemente há um sobreaquecimento dos processadores e o equipamento avariava aqui nesse caso a Univill esses ventiladores possuem um plus de vida útil devido a que eles não são mecânicos são magnéticos tá ok e a questão também do video wall tá é nós podemos utilizar esse equipamento que foi comentado há pouco como video wall mas também comentar que a Univill possui o video wall desde toda a estrutura para ser montada desde todo o esqueleto a carcaça do video wall também os monitores os ecrãs tá e os decoders também então aqui solução completa de descodificadores e video wall tá bem senhores não fizemos nem pausa peço desculpas porque era extensa né se houvéssemos ali uma pausa eu tenho a certeza que iríamos estender um pouco mais já está próximo da hora de almoço e muitos clientes com é é é com compromisso certo então vou tentar responder algumas perguntinhas aqui porém não vou é me é não vamos é estender muito aqui as questões das perguntas porque é por questão de tempo tá ok então alguns clientes que tiverem perguntas muito muito é é opa é não não seria privada mas talvez algumas dúvidas mais concretas específicas eu pediria que me ligasse na parte da tarde pra poder é é retirar essas dúvidas mas vamos lá eu vou tentar responder aqui algumas questões algumas questões a questão do CIP então é a questão do CIP ela ok já agradeço alguns alguns que estão a dizer que precisam sair em em por questão de compromisso mas eu comento a questão do CIP é é executado diretamente na câmera e não é no gravador vamos tentar executar aqui uma câmera eu tenho essa câmera tá tenho essa câmera que está conectada aqui um switch ela não está na na rede está conectada num switch que eu tenho aqui ao lado da minha mesa e deixou 19524 deixa eu verificar se eu consigo acessar ela 172 18 195 24 tá ok vamos acessar a câmera vamos em setup e nós temos aqui inteligente tá ok algumas funcionalidades nós vamos ter por exemplo não comentei anteriormente é importantíssimo nós não podemos ativar todas as opções se nós habilitamos por exemplo a proteção perimetral algumas outras funcionalidades elas não ficam habilitadas na Univill ela é digamos que bem explícita no ponto de eu mostro eu mostro quais são todas as opções para o administrador e ele decide qual vai trabalhar certo se eu habilitar a detecção de face por exemplo clico aqui para fazer a configuração eu não vou poder fazer a proteção perimetral tá ok então eu vou fazer a proteção perimetral de um cruz de linha mas é válido para intrusão para qualquer outro é a mesma coisa vamos fazer por exemplo o cruz de linha tá ok temos aqui um cruz de linha já tem aqui uma regra uma regra habilitada tá ok essa câmera deixe-me verificar advanced settings se tá ok se os senhores verificarem pera deixa eu voltar vamos ver se eu consigo voltar aqui tá ok se nós fizermos aqui a configuração da regra tá ok nós conseguimos determinar aqui primeiro qual é o sentido em que o corpo ou o objeto deve cruzar a linha para então a câmera entender que é um que é um evento que é um cruzamento de linha e que logo vamos gerar um alarme tá ok sentido A B BA ou AB nós vamos perceber que aqui aparece uma flecha uma flecha pequenina então vamos ver aqui tá vamos reduzir aqui eu creio que aqui agora dá para ver melhor sentido AB ok posso trocar sentido BA tá ou sentido não importa sentido qualquer um seria um uma 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 um evento tá ok um evento que tipo de evento um cruz de linha tá Giovanni onde nós podemos aplicar para que tipo de objeto veículos a motores não veículo a motor e pedestre pessoas tá podemos selecionar por exemplo só apenas pessoas ok e isso que é o importante é evidente eu tenho a câmera em cima de um de uma mesa tá ok então ela está mais ou menos a 90 centímetros de altura evidentemente não é o melhor o local não é o idôneo pra que é pra que a câmera faça a execução do algoritmo o que nós teríamos que fazer pedir pra algum colega né eu costumo dizer aos aos clientes em forma de de brincadeira que muitas vezes se nós vamos sozinho na instalação temos que levar um boneco de 1 metro e 80 de altura um boneco inflável por quê? porque nós devemos desenhar devemos dizer a câmera qual é o tamanho máximo desse corpo qual é o tamanho máximo admissível tá e o tamanho mínimo tá ok pra que a câmera entenda pra que o algoritmo na verdade entenda que essa regra deverá ser aplicado apenas aqueles corpos que cruzarem a linha porém que tiverem um tamanho compreendido entre essas duas quantidades de pixels porque meus amigos ainda assim o algoritmo na imagem o algoritmo ele não tem uma noção de profundidade e tamanho como a nossa percepção a percepção humana como o algoritmo consegue fazer essa percepção o algoritmo entende que aqui é um plano em 2D não é um plano em 3D é um plano em 2D porém nós sabemos que isso existe uma certa profundidade essa profundidade ela ela é ela é medida essa distância em pixels o algoritmo precisa ter uma ideia de qual é o tamanho desse corpo desse objeto em pixels ok ele não entende esse tamanho em metros Giovanni mas ali o o gato o gato ele ou o cão tem 30 centímetros de altura mas imaginam o gato 30 centímetros de altura mas ele tem a quantidade de pixels desse animal próximo à câmera e a 10 metros da câmera é diferente os senhores concordam comigo a quantidade de pixels de uma pessoa ao pé da câmera ou aqui é diferente ok então nós precisamos fazer um teste ou medir a pessoa lá no fundo da imagem porque vai ter um metro e oitenta lá porém aqui próximo da imagem a pessoa vai ter um metro e oitenta é diferente dependendo do plano por isso que é importante fazer a medição não importa onde nós deixamos esse requadro aqui na imagem não importa o que a câmera vai fazer é dentro desse plano ela vai executar essa regra e vai fazer a medição do corpo de acordo com se tiver compreendido entre esses pixels máximo e mínimo então eu sempre recomendo faça uma boa calibração da câmera do algoritmo na instalação porque isso depois pode provocar falsos alarmes ainda assim tá ok então o que nós podemos fazer opa criar até quatro regras tá olha aqui temos quatro regras diferentes podemos então criar vários planos diferentes do cruz de linha e ela pode habilitar a saída de alarme eventualmente essa saída de alarme pode estar conectada a uma central de alarmes tá ok uma sirene enfim enviar e-mails tá e carregar carregar a imagem no cartão de memória da câmera tá seria o plano quando que ela vai funcionar e quando não vai funcionar Giovanni onde é que habilitamos a notificação push é diretamente no telemóvel a notificação push não é aqui tá ok e Giovanni mas está me dando falsos alarmes então nós podemos eliminar porque talvez o cruzamento de linha não seja a regra mais indicada então vamos habilitar uma uma entrada em uma área tá ok ou ainda vamos voltar intrusão a vantagem da intrusão comparado com a entrada na área é que a entrada na área nós só aplicamos uma sensibilidade tá se nós aplicamos criamos uma área ele já nos dá ali uma imagem tá ok onde nós vamos fazer a configuração e podemos aqui fazer o que quisermos com isso tá ok esses são os pontos podemos criar podemos criar até outras quatro na verdade quatro no total outras quatro não quatro no total tá ok podemos desenhar podemos fazer aqui do jeito que nós quisermos a vantagem ah perdão a diferença entre entrada de área para intrusão é que aqui nós determinamos apenas uma sensibilidade a sensibilidade seria uma porcentagem do corpo desse dessa pessoa desse veículo que tende a adentrar a imagem ou 100% ou 10% e aí nós teríamos uma ação a saída de alarme a notificação para o telemóvel ou seja teríamos o evento tá ok essa é a diferença porque se nós formos para intrusão abandono de área que é outra é abandonar a área isso daqui poderia ser aproveitado em algumas determinadas circunstâncias por exemplo já teve alguns clientes que me pediram Giovanni eu preciso de uma câmera que tenha abandono de área mas seria para determinadas mercadorias eu tenho uma câmera dentro do armazém e eu tenho uma zona que não se pode desaparecer aquelas caixas porque é uma zona da alfândega isso tem que ir para as ilhas e só retiramos uma vez na semana e apenas determinada pessoa está autorizada a retirar os produtos ou as caixas daquela área então eu preciso de uma câmera com essas características essa seria por exemplo uma das características então a da intrusão a vantagem é que eu desenho aqui a área vamos imaginar eu tenho essa área desenhada e eu tenho que dizer para o algoritmo que só será alarme se for pessoa compreendido no tamanho máximo tá ok vamos imaginar que esse seria o tamanho máximo esse seria o tamanho mínimo tá eu aqui só estirar aqui um pelos pontos esse seria o mínimo tá e para evitar falsos alarmes eu digo a sensibilidade evidentemente nós teríamos que ir fazer testes entrar na área né e verificar qual seria o comportamento da câmera com as nossas ações né qual seria a reação da câmera aplicaríamos uma sensibilidade tá vamos por exemplo um exemplo podemos colocar em 20% e esse daqui seria o tempo que esse corpo deve permanecer dentro da área tá qual é a porcentagem do corpo que tem que adentrar essa regra e quanto tempo em segundos evidentemente tem que estar dentro se deixarmos em um é instantâneo deixarmos ali dois, três, cinco segundos até quanto? até dez tá ok cinco segundos o corpo o cão o gato ou quem for teria que permanecer dentro dessa área cinco segundos rapaz Giovanni mas aí não dá tempo pá porque se for entrar uma pessoa não tem problema criamos outra regra vamos aqui tá ok porque normalmente a pessoa quando entrar não vai se mover rapidamente como um cão ou como um gato às vezes a pessoa demora mais tá ok ou seja a ideia seria combinar algumas regras tá ok e a partir daí é é aplicar essa regra é pra nós termos é diminuir a questão dos falsos dos falsos alarmes tá ok basicamente isso daqui é o SIP tá não é todo o equipamento que vai ter essa aqui logo nós temos olha a detecção de movimento que eu não gosto eu particularmente pra algumas questões eu uso mas não recomendo nunca detecção de movimento pro exterior porque na minha opinião é algo arcaico e que deveria ser utilizada apenas em algumas algumas né pra algumas soluções de interior e de exterior tá já há câmeras com com detecção de corpo humano com preço muito acessível então poderemos utilizar essas câmeras ok é essas câmeras ainda da Univill nós temos aqui a parte de detecção por ruído eu sei que isso é comum e muito fabricante só que nós temos vários tipos de ruídos tá ok quando há uma uma mudança muito brusca ou quando a mudança ela é gradativamente ou quando deixa de haver ruído ou seja nós conseguimos aplicar um um alarme por audio detection totalmente é diferente tá ok de outras câmeras de outros fabricantes e até mesmo de outras câmeras da Univill tá bem e também conseguimos ter um plano das entradas de alarme e saídas de alarme tá ok essa seria essa câmera essa câmera por exemplo ela tem 1K desarming tá que essa característica não é encontrado em muitas câmeras apenas em gravadores então é algo muito 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 fixe tá bem a questão do P2P já comentamos vamos lá não vamos confundir por favor DNS com DDNS são duas são dois conceitos diferentes tá ok DNS perdão o DNS está DDNS perdão o DDNS ele está aqui que o DDNS nada mais é do que um protocolo para nós fazermos um reencaminhamento das portas né utilizarmos um serviço a Univill tem um DDNS que é gratuito nós gravamos o domínio diretamente sobre o dispositivo tá agora mesmo eu tenho a câmera fora da rede que ela está num switch externo então ela não vai me dar aqui resposta tá ok mas por exemplo se eu quisesse testar eu clicava aqui em teste e a própria o próprio o sistema me avisa se esse domínio está disponível e aí utilizaríamos o DDNS da Univill tá ok poderemos utilizar o DIN DNS sim e por exemplo aqui o DIN DNS poderemos utilizar o DNS que a Visotec disponibiliza para todo o cliente tá ok poderemos também utilizar o no IP Giovanni sim mas esses são DNS serviços de DDNS sobre custo é um custo certo e o DNS eu comento isso porque é muita confusão sobre isso o DNS nada mais é do que um é é um protocolo para resolver domínios porque seria impossível nós podemos acessar a web da Visotec nós sabemos que a web da Visotec é visotecsecret.com só que esse domínio ele na verdade é um número certo por exemplo 54 195 207 ponto 17 seria difícil alguém lembrar sempre em vez de acessar a web da Visotec teria que colocar esse número e não visotecsecret.com então os DNS são justamente são servidores protocolos para resolver esses números então é importantíssimo importantíssimo quando o serviço de cloud da Uniview está offline quando ele não se conecta é por duas coisas ou porque a câmera não está bem configurada na rede e se ela estiver bem configurada na rede é porque o DNS aqui provavelmente pode ser que ele fique a zero nulo e aí então não há parametrizado nenhum servidor de DNS opa Giovanni quais são os servidores DNS existem vários servidores de DNS disponíveis tá ok para que nós possamos utilizar e parametrizar diretamente dentro dos nossos equipamentos muitas vezes o que eu recomendo eu gosto muito de utilizar esse DNS e muitas vezes como como alternativo eu sempre deixo a IP do router nesse nosso caso seria o gateway seria diferente tá ok mas por exemplo poderia ser dependendo do provedor .1.1 .254 tá ok porque normalmente dentro do router já vem configurado as DNS do nosso provedor de internet então basicamente é isso daí tá ok eu não vamos não vamos prolongar mais a questão do de outras funções tá ok no equipamento vamos verificar se há mais questões e já vamos responder temos uma questão aqui de um cliente que ele pergunta se nós ativarmos a função do SIP na câmera eu consigo a gravação da função em qualquer gravador é o que eu falei lá atrás se nós formos trabalhar com o SIP tá o ideal é que a câmera seja SIP mas que os gravadores sejam no mínimo da série X tá ok mínimo série X tá é vamos lá é outra questão opa na verdade bom sobre a questão da 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 fichai me comentaram que aparece na web que está descontinuada nós vamos verificar e tratarei de enviar uma resposta a todos aqueles que participaram da da apresentação hoje estou a ver que há algumas perguntas mas não são relevantes são perguntas muito simples por temas de horário não vamos tratar agora tá ok eu queria agradecer a presença de todos os que estiveram presentes nessa apresentação porque foram muitos clientes no dia de hoje que é um dia pouco habitual porque acabamos de voltar de um feriado de Páscoa espero que o feriado tenha sido bom para todos que todos tenham tido uma boa Páscoa tá ok opa e um grande abraço tá bem um grande abraço muito obrigado pela presença de todos vou encaminhar a todos a apresentação podem ficar tranquilos tá ok e fiquem atentos às newsletters porque no próximo mês nós vamos ter uma certificação da Univill e nós vamos ter eu vou mostrar aqui para os senhores os que estão aqui ainda que são muitos nós vamos ter agora para já na próxima semana formação e apresentação da nova gama de produtos Safir Smart CCTV no dia 17 a próxima segunda-feira e gostaria que todos que participaram hoje participassem porque será uma é uma novidade é uma gama de produtos nova tá e gostaria de ter a presença de todos tá ok mais uma vez muito obrigado fico muito feliz em ter recebido todos opa de coração tenha uma boa tarde olha sim tem um cliente falando sobre as notificações push no telemóvel senhor José é uma questãozinha muito simples tá tá no telemóvel tá lá embaixo escrito mensagens basta habilitar vai aparecer o gravador tá ou a câmera e o senhor vai dizer qual é o tipo de notificação que quer receber porque pode ser detecção de movimento intrusão de área cruz de linha e estabelecer um horário só isso é algo muito simples muito fácil tá ok se tiver qualquer dúvida o senhor me liga eu explico com o senhor tá bem muito obrigado a todos boa tarde um bom almoço e vamos à batalha força Portugal um abraço até mais obrigado por assistir o vídeo se deseja saber mais sobre os nossos produtos de segurança subscreva-se ao canal da VisioTec e ative as notificações para acompanhar os nossos vídeos vídeos